O que é a Ana Paula Siqueira? Embarcou em Brasília há pouco tempo e vai chegar aqui mais para o final da manhã. Mas pedi para que eu fizesse aqui a saudação em nome dele, acolhendo a todos vocês, desejando aí um bom trabalho. E quero avisá-los, comunicar que o nosso fórum aqui, ele está sendo gravado e transmitido ao vivo, diretamente aí do site da Fundação. Então, se vocês quiserem aí mandar as mensagens para os nossos companheiros que não puderam estar presentes aqui, para acompanhar, que possam assistir diretamente através do site. Quero fazer aqui um agradecimento especial inicialmente à Fundação, pessoal Abramo, por estar nos permitindo aqui esse encontro. E depois a Fundação vai falar um pouco mais. Agradecer a Fátima, agradecer a Fátima aqui da Escola Nacional de Formação, que organizou também esse estudo aí em todos os estados do Brasil. E hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade de dialogar um pouco mais sobre o estudo de Minas. Agradecer ao Otávio Dulce, nosso nobre colaborador, assim também como o César, que são responsáveis aqui pelo estudo de Minas, vão compartilhar conosco. A presença do Marco Aurélio Croco, que está aqui e vai compor mesa conosco mais na parte da tarde. Mas o Marco, ele é o coordenador do nosso programa de governo aqui de Minas, está no processo inicial de elaboração, depois ele vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. Mas é um prazer para a gente e o Marco tê-lo aqui, porque estamos todos muito ansiosos por contribuir aí com o trabalho do plano de governo. Saudar todos os nossos dirigentes aqui presentes, os membros da executiva, aqui representado, a Ritinha, da Secretaria de Mulheres, a Mar Flávia, o Cadu, está aqui na mesa. O André está fazendo uma reunião aí, mas daqui um pouquinho chega aqui conosco. Os nossos deputados aqui presentes, Maria Tereza, obrigada pela presença, Rogério Correia, sejam bem-vindos. O André, que então, passou por aqui, mas teve que dar uma saídinha, volta ainda para participar conosco. Os membros dos nossos setoriais, também temos três setoriais aqui representados, segurança, LGBT e tecnologia. Os nossos professores, né, que é uma turma aí da academia, está aqui presente, a Zilton, né, do setorial. Nossos prefeitos, representados aqui pelo Arlen, né, de Virgem, cadê o Arlen? Arlen, está aí? Nossa vice-prefeita, Fatinha, de Nova Lima. Fatinha, obrigada aí pela presença. Todos os nossos dirigentes, os nossos diretórios municipais. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu, particularmente, coloco para vocês que nós tivemos a oportunidade de fazer um encontro rapidinho com o Dulce, né, lá na Assembleia. Recebemos na Escola do Legislativo, numa reunião da Executiva. E ele falou conosco, muito brevemente, sobre o início desse estudo. E eu tenho certeza que vai colaborar, e muito, para a nossa construção aqui de governo de Estado. Tá, Otávio? Então, muito obrigada. Vou passar a palavra para a Fátima, Cleide. E que tenhamos todos aí um bom encontro. Palmas para Ana. Bom, bom dia. É um prazer muito grande para nós, da direção da Fundação P.C. O Abramo, estar aqui, nesta manhã, em Belo Horizonte, para dar início à oficina estadual do projeto Estudos sobre os Estados Brasileiros. Mas eu queria, inicialmente, dizer a vocês, em nome do nosso presidente, professor Márcio Potma, que é uma alegria imensa poder ter aqui no Estado uma pessoa como o professor Otávio Dulce, com o seu comprometimento, que aceitou o nosso convite de organizar um grupo para realizar esse estudo sobre o Estado de Minas Gerais. Esse projeto, ele se insere no nosso plano de trabalho para o ano de 2013 e 2014, que tem como eixo, aliás, três eixos para o trabalho da direção da Fundação P.C. O Abramo, que são o projeto petista de nação de mundo, o projeto petista de governo e o projeto petista de mobilização social. Cada projeto desse tem um desdobramento em outros projetos. E o projeto do estudo sobre os Estados se insere no projeto petista de governo. O nosso objetivo é contribuir para o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, o fortalecimento da esquerda brasileira na sua gestão, frente a municípios e aos Estados. E nesse momento em que nós estamos, mais uma vez, diante do desafio de discutir o Brasil que nós temos, e discutir também, debater sobre os Estados e, quiçá, ganharmos a eleição no Estado de Minas Gerais, reelegermos o nosso projeto que está transformando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, o papel da Fundação P.C. O Abramo é promover o debate, convidar os nossos companheiros e companheiras que estão na academia para refletir junto conosco com o movimento social, com a direção partidária, a direção dos partidos que formam a frente que está governando o Brasil, sobre este país que nós temos hoje, sobre a forma, o que está acontecendo de fato com os Estados brasileiros. De forma que nós desenvolvemos um projeto, o ano passado, que se chama Projeto para o Brasil, neste projeto nós debatemos 22 temas que consideramos, que elencamos como desafios, para avaliarmos os 10 anos de governo diante de cada um desses temas e também os desafios para a frente, para a próxima legislatura, para a próxima gestão pública. E o segundo projeto dentro desse eixo do projeto petista de governo é o estudo sobre cada um dos Estados brasileiros. Nós decidimos fazer esse estudo porque constatamos que nos anos 90 nós sofremos o impacto negativo do neoliberalismo no Brasil, que trouxe privatização de grandes empresas estatais, como aqui é o caso da Vale, que é um grande símbolo do Brasil, que é um grande, foi? Foi, né? Um grande símbolo do Brasil de empresa estatal e muitas outras empresas foram privatizadas e nós tivemos também uma centralização do poder de recursos e de decisões em Brasília, achatando o papel dos Estados e dos municípios e contrariando aquilo que prevê a Constituição Federal no que se relaciona, no que diz respeito à questão do pacto federativo. Este é o motivo da gente se debruçar sobre esse estudo, sobre cada um dos Estados brasileiros. E essa oficina que hoje, ela tem o objetivo de devolver ao Estado esse levantamento, esse diagnóstico que foi feito aqui sob a responsabilidade do professor Otávio Duce, a quem nós agradecemos muito, e também contribuir com a elaboração do programa de governo com o qual nós pretendemos disputar a consciência, o coração e a mente de cada um, cada uma dos mineiros e das mineiras. Certo? Então, o nosso trabalho aqui, hoje, pela parte da manhã, se dará com a exposição do professor Otávio sobre o estudo e depois um debate que a gente pretende que seja bem participativo, porque o estudo de Minas ainda não está concluso, assim como o de São Paulo também não, e por uma razão bem óbvia. São Estados cuja administração não é transparente, não é verdade, e dificulta bastante o levantamento de dados sobre cada um dos temas. Mas esse nosso estudo, ele é baseado em 15 temas, nós levantamos da demografia, a economia, as questões setoriais da população, a questão ambiental, cultural, os investimentos ocorridos no Estado, até as dificuldades da gestão pública. Certo? Enfim, nosso trabalho nessa manhã vai ser este, expor o estudo e debater o estudo. E a gente espera que as contribuições de vocês possam complementar o trabalho iniciado aqui pelo nosso companheiro, professor Otávio Dulce. Se é tarde, nós teremos então uma mesa sobre o programa de governo que está sendo elaborado para o Estado de Minas, à luz do estudo apresentado agora de manhã. Portanto, eu quero, em nome da direção da Fundação PCU Abramo, agradecer muito a cada um e a cada uma de vocês que saiu de suas casas, que deixou um pouco o seu trabalho para vir contribuir conosco neste projeto e dizer que toda a programação de hoje estará sendo transmitida online pelo site da Fundação, pelo portal da Fundação PCU Abramo, que é o www.fpabramo.org.br. Então, sem mais delongas, nós daremos início, vou passar aqui para o Cadu, que vai coordenar a mesa para que a gente possa dar início ao nosso trabalho. Muito obrigada e a gente espera que esta oficina possa contribuir de fato para que a gente tenha o nosso projeto aqui em Minas vitorioso nas eleições de 2014. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Cadu, membro da executiva estadual do PT e queria cumprimentar aqui os companheiros de mesa, Fátima Cleide, a Ana, o professor César Medeiros, o professor Otávio Dulce, o Vinícius. Agradecer a presença de todos aqui, das comitivas nossas no interior, hoje a gente sabe da dificuldade, às vezes, do pessoal sair, às vezes, tão longe para vir para cá, mas vem também em virtude da importância do debate, que esse debate é para nós aqui em Minas. Minas Gerais nós temos hoje uma disputa muito forte, a gente tem uma oportunidade concreta de, depois de muitas disputas, de fato, conquistar o governo do Estado e para isso a gente tem que estar preparado, tem que preparar o debate, tem que conhecer o bem-estar, tem que saber as nossas demandas. Então, esse estudo é muito importante, sobretudo para quem é do interior, cujas demandas são tão diferentes aqui da capital. O interior tem demandas específicas e que, durante muito tempo, foi abandonada pelo governo do Estado. A gente pegar alguns casos como o nosso de Coutinhon e o nosso norte, nós temos um problema sério no Estado hoje de falta de água, o professor vai apresentar várias questões, mas a gente, no Estado, da importância que é Minas no cenário nacional, você tem que ter regiões que ainda sofrem falta de água, é absurdo. Parece que agora a especialidade dos nossos adversários é esse agora também, infelizmente. Mas agradecer a essa turma que veio de tão longe estar aqui, aos professores, membros da academia que vieram também prestigiar, sempre companheiros, sempre nos auxiliando na construção do nosso debate e do nosso projeto de transformação da sociedade de Minas. E agradecer aos companheiros também dos setoriais, e aos demais companheiros mesmo da executiva. Sem muita delonga, eu acho que o nosso debate é importante, a gente tem que estar preparado e a gente sabe que o que a gente construir a partir dessa apresentação vai ser a base do plano de governo de Minas, mas também a contribuição nossa do plano de governo da Dilma Presidenta. Nós sabemos de todas as dificuldades que nós vamos nos enfrentar, nós já estamos enfrentando um embate político não oficial, através da mídia, a gente está sofrendo esse massacre. E é exatamente esse debate sobre o que é o nosso projeto que vai nos diferenciar e é o que nos diferencia do projeto que tem disputa. Nós temos o que oferecer, sempre tivemos, e é isso que nós temos que demarcar a partir de agora. Esse debate, esse momento é um momento importantíssimo nessa construção e é isso que vai nortear nossos caminhos até a vitória, se Deus quiser, aqui em Minas e no Brasil. Tem muito delano, eu queria passar a palavra de uma vez para o nosso professor, nosso companheiro colaborador, Otávio Dulce, para poder fazer a apresentação. Otávio. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, ressaltar que foi uma honra para mim ser convidado pela Fundação Perseu Abramo para coordenar o estudo sobre Minas. Tem sido uma experiência muito boa para mim, como pessoa, as reuniões que nós tivemos em São Paulo, conhecer a professora senadora Fátima, que é a nossa coordenadora, e todos os colegas dos outros estados estão agradáveis, estão comprometidos, não é, Fátima? Pois é. E, bom, eu, o convite que me foi feito foi um verdadeiro, uma temeridade, porque eu, quando eu entendi que o, talvez o meu nome tenha sido lembrado, eu sou uma pessoa um pouco interdisciplinar, eu sou sociólogo e cientista político, mas eu trafego um pouco pela área econômica, pelas políticas públicas e tal. Mas o estudo de Minas Gerais é uma tarefa gigantesca, porque o nosso estado é praticamente um país, né? Agora, por outro lado, foi uma coisa fascinante, eu fiquei sabendo de muita coisa, vou compartilhar com vocês aqui, e o tempo todo eu tinha, claro, um motivo importante pelo qual nós deveríamos encarar esse desafio. É que o nosso estado é um dos terrenos principais da batalha de 2014, né? Batalha política e batalha eleitoral, porque o nosso principal adversário é daqui, e não só é daqui, ele vai levar para o embate eleitoral o trabalho feito por eles. Então é muito importante essa discussão, como também o caso de Pernambuco. Eu acho que são os dois estados em que o diagnóstico é mais importante, por esse motivo, né? A gente saber melhor como estão esses dois estados, com seus avanços, certamente, mas com as suas carências, que serão, vamos dizer, um pouco disfarçadas, né? No debate eleitoral, e que nós temos que levantar esse véu. Foi um pouco a minha intenção, né? Eu contei com a ajuda de várias pessoas, o doutor César Medeiros, ao meu lado, economista, o Rodrigo Campos, Bruno Lazzarotti de Nis, e vários outros colegas e amigos que me ajudaram nesse caminho. Então vamos, sem mais delongas, ao trabalho. Primeiro ponto, então, que eu pensei em... Primeira questão que chama a atenção, que talvez seja o ponto decisivo do estudo de Minas, é a questão territorial. Nem sempre é muito lembrada, né? Mas, certamente, como eu escrevi aqui, a fisionomia territorial de Minas é elemento decisivo para se compreender seus traços atuais, que resultam da sua formação histórica. Eu não vou entrar nisso, mas todos nós sabemos, né? É um Estado muito heterogêneo, talvez a palavra-chave para caracterizar Minas é essa. Nem é uma questão só de desigualdade, é heterogeneidade, né? A unidade de Minas é basicamente político-administrativo. É, é dada pelo próprio governo do Estado. Daí a importância do governo em Minas. Ele é a única instância que une essas partes, né? Que não tem muita ligação nem econômica e nem cultural. Como todo mundo sabe, aqui deve ter gente de várias áreas do Estado, né? E nós sabemos que essas partes não têm muito a ver umas com as outras. O que que junta Minas? É o fato de pertencer a uma unidade política. É uma definição política. Como o Estado é muito importante no país, todos partilham essa unidade, né? Aqui está um mapa, só para vocês lembrarem, das mesorregiões, né? Que ilustre que eu estou falando. São, é, está ali atrás, né? As regiões do Estado. E o estudo revelou também que essas regiões têm indicadores completamente diferentes. Aí é que está. Quer dizer, no final nós vamos bater pela proposta de que esse é um dos focos, deve ser um dos focos de um governo progressista em Minas, né? Um trabalho de maior integração. Bom, a relevância do fator territorial tem, como eu disse, a centralidade do Estado como o eixo da vida regional, Estado, governo, né? Poder público. Portanto, a concepção do papel do Estado é estratégica. Deve ser um Estado ativo ou um Estado mínimo? Esse é um dos pontos de debate, né? Na luta pelo poder em Minas Gerais. Há muito tempo que isso é um assunto grave, né? Tem um sério problema de integração interna, como eu dizia, que deve ser abordado como tema de política pública. Tem a ver com a desigualdade socioeconômica entre as áreas, mas não é só isso, né? Também com a logística e a infraestrutura. Por várias razões, como o nosso Estado é um Estado mediterrâneo e central no Brasil, tem uma rede viária nacional muito grande. É difícil mantê-la, até pela topografia, mas é fundamental, né? É um desafio para o governo brasileiro e para o governo mineiro. Vamos passar para a população. Aspectos demográficos são muito importantes também, né? Aqui eu dei os dados dos dois censos, né? População em 2000 e 2010. O que chama atenção é o baixo crescimento, né? Entre os dois censos, a taxa anual de crescimento ficou menos do que 1%, menor que a verificada nas últimas décadas, que é 1,5%, né? É uma das menores taxas entre os Estados. Na verdade, havia uma expectativa de que nós superássemos em 2010 os 20 milhões, mas não aconteceu. Agora sim, estamos com 20 e alguma coisa. Por esse motivo, a proporção da população mineira no Brasil caiu de 11% para 10% do total brasileiro. Outros estados, né? Os estados de fronteira agrícola, por exemplo, experimentaram expansão. O nosso, não. População urbana, que é um detalhe interessante, né? Pelo critério do IBGE, que é um critério mais administrativo, né? Não é um critério muito sociológico, não. Mas a população urbana em 2000 era de 82%, e em 2010, 85% e pico, né? No contexto do país, pouco acima da taxa brasileira, mas no passado era sempre menor. Eu já fiz estudos a respeito do passado também, em outras épocas. Minas era um estado mais rural do que a média brasileira, até, digamos, 1970. É a 1980, o censo de 80, que foi, que marcou a passagem nossa para a área urbana, mais, assim, na parte superior do Brasil. A distribuição dos municípios, por tamanho da população, mostra que diminuiu a concentração da população nos maiores. Ou seja, há uma distribuição melhor da população pelos médios, né? O fenômeno que o Brasil tem tido de crescimento da cidade média, Minas também tem. Vocês podem ver a lista de população dos municípios, 100 maiores, por exemplo, eles estão, você tem aquele fenômeno da cidade média bastante espalhado, principalmente no sul de Minas, por exemplo, no Triângulo Mineiro, né? São as duas regiões mais ricas do estado, além dessa aqui do centro. Aqui está a pirâmide etária em 2000. E depois nós, vamos passar para a outra, a de 2010. O que essas pirâmides mostram, aqui nós chegamos num ponto fundamental, tá? Vamos passar um pouquinho mais. É que nós estamos num processo de transição demográfica evidente, né? Queda na taxa de fecundidade, abaixo da taxa de reposição, é por isso que a população não está crescendo muito, né? O estreitamento da pirâmide, que os dois figuras revelaram, né? Redução do número de crianças e aumento dos idosos. Então, há um envelhecimento da população, isso tem um impacto muito forte no desenho das políticas públicas. Educação, saúde, previdência, assistência social. As quatro áreas. Quem sabe a gente mostra mais um pouquinho a última pirâmide. Vocês verem aí, ó. Né? O... Por idade. É... Enquanto mostramos a pirâmide, é... Eu... Quer dizer... Vocês vejam que na... Na faixa das crianças, é aí que está... Está virando um... Uma espécie de um losango, aos poucos, né? É... É... Isso é o... É a dinâmica dos países desenvolvidos. Europa, por exemplo, né? O... O fenômeno da migração, eu quero chamar a atenção, porque é importante em Minas, historicamente, o nosso estado foi de emigrantes, né? Ao longo do século XX, por exemplo, a perda de população era constante. Para dentro do Brasil... Não era para fora do Brasil. Para dentro do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. E depois Brasília, Goiás, né? É... Havia alguns censos em que a população mineira, 20% de mineiros moravam fora de Minas. Mais ou menos em 1950, por aí. Esse era um fator de grande desprestígio e fragilidade, né? Do estado no país. Um estado que não dá emprego para os seus cidadãos, né? É um dos motivos pelos quais o governo de Minas se empenhou tanto ao longo de décadas em recuperar o atraso da economia regional, né? Agora nós estamos numa situação diferente. Estamos com um leve saldo migratório. É uma coisa que não se vê há mais de 100 anos aqui. E aqueles migrantes do exterior, que foram para o exterior, principalmente do Vale do Rio Doce, Estados Unidos, Portugal, etc., estão retornando. Nós estamos... É porque lá está em crise, aqui não. Então, a... O fenômeno da... Como é que chama? É a migração de retorno. É um fenômeno interessante, novo, que está sendo estudado e que coloca também alguns desafios, principalmente para os municípios de lá, de Renador Valadares e Patinga, né? que tem que receber de novo os seus moradores que foram embora. Mas é uma coisa nova que está sendo pensada. Vamos voltar, aí, né? Retorno de imigrantes em decorrência da crise mundial. Fenômeno que está acontecendo. Vamos passar para... É. Aqui, passando um pouco da demografia para a saúde, a mortalidade infantil, aqui nós temos um dado muito positivo. Há uma redução constante no Brasil inteiro, mas também aqui, né? Claro. No Brasil, segundo o IBGE, caiu nessa proporção que está no slide, de 29,7 por mil nascidos vivos para 19,1. Em Minas, o declínio foi menos intenso. Chegou mais ou menos na faixa... É um pouco mais, né? O governo estadual cita número mais positivo para 2013, 12,2. Entre os quatro estados do sudeste, a taxa de Minas é um pouco maior do que a região como um todo. Isso claramente se deve à nossa desigualdade interna, né? Nós temos regiões muito desenvolvidas e outras muito pobres. Agora, aqui um detalhe importante do ponto de vista sanitário. A grande maioria dos óbitos infantis decorre de causas evitáveis. Passamos um pouquinho. Morbidade, a questão das doenças, né? Junto com essa transição demográfica a que eu me referi, Minas vive hoje uma transição epidemiológica, que os especialistas denominam de tripla carga de doenças. Porque ela envolve, digamos, padrões de doenças de época diferentes ou de pontos de desenvolvimento diferentes, né? Primeiro aqui, uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva, que corresponde a uma sociedade tradicional pobre, em certo sentido, rural, né? Doenças tropicais e coisas assim. Segundo, que aí é correspondente ao nível desenvolvido. O desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco, né? São as doenças dos países ricos, né? Tabagismo, sobrepeso, inatividade física, alimentação inadequada. A primeira, o primeiro padrão vai diminuindo com o processo de desenvolvimento, urbanização, e o segundo, que é dessas doenças crônicas, de coração, etc., vai aumentando, né? Agora, o terceiro elemento é grave também. Forte crescimento das causas externas devido ao problema da violência. Assassinatos, né? E outras coisas do tipo. O quadro das doenças e o SUS, né? Essa situação de tripla carga, que eu caracterizei rápido aqui, sendo três quartos determinados por condições crônicas, não pode ser enfrentada com sucesso. Eu estou citando aqui uma análise da Secretaria de Saúde do Estado. Não pode ser enfrentada com sucesso por um sistema de atenção à saúde fragmentado e voltado, principalmente, para o atendimento de condições agudas, por meio de pronto-antendimento ambulatorial e hospitalar. O sistema de saúde, a parte institucional do nosso sistema de saúde, veio daquele tempo anterior. Hospitalização, pronto-socorro, né? Muita procura de hospital. Santas casas, etc. Mas, nós temos que aumentar a passagem que já está sendo feita para um sistema de atenção, né? Diferente. Que é esse que o Brasil está tentando montar, médico de família, né? Esse padrão novo. Então, essa incoerência entre a situação de saúde e o sistema de atenção praticado constitui o principal problema do SUS no Estado, segundo os especialistas da área de saúde, né? Vamos agora para a educação. A educação, eu dei uma atenção grande, um pouco, que eu sei mais, mas também porque é uma área fundamental da gestão estadual, né? Que o SUS e a saúde é gestão compartilhada. Todo o problema que eu falei até aqui sobre saúde é a responsabilidade tripla. União Federal, Estado e municípios, né? Mas a educação é fortemente ligada ao Estado e aos municípios hoje, né? Mas como o Estado mantém uma rede antiga de educação de crianças, ele é muito responsável pelos prós e contras que eu vou mostrar aqui. Os dados indicam a distribuição desigual da educação e um viés etário muito forte. Em resumo, é o seguinte. Para as pessoas mais jovens, há uma universalização do ensino fundamental. O analfabetismo concentra-se na população acima de 60 anos, nas áreas rurais e mais pobres. O norte, o Jequitinhonha, o Mucuri e o Rio Doce. Além disso, aqui é uma ideia geral. Há uma cobertura menor de ensino médio, alto índice de repetência, que é um problema antigo que nós tanto tentamos resolver. Vamos agora desagregar isso. Começando pelo analfabetismo, né? Por meio dos dados da APA de 2011, 9,4% das pessoas de 15 anos ou mais, que é o corte, né? Para a gente analisar o analfabetismo, eram analfabetas em Minas. Mas aí é que vem a heterogeneidade profunda do Estado. Quando se analisa as regiões de planejamento, a disparidade é óbvia, né? A região do Jequitinhonha e Mucuri possuía, em 2011, 20% da população analfabeta, né? Enquanto que na região metropolitana de Belo Horizonte, esse percentual era de 6%. As regiões Norte, Rio Doce, também tem um número maior. O quadro sobre o analfabetismo mostra que Minas praticamente já o superou entre as pessoas mais novas. Quando analisamos a puridade, é de quase zero na área de Belo Horizonte, no grupo de 15 a 19 anos. Nós temos aqui muitos avanços a registrar, né? Agora, para que a taxa de analfabetismo caia mais rapidamente, é necessário focar na alfabetização de adultos, principalmente lá em cima, nas áreas do Norte, né? Nessas, mais da metade das pessoas acima de 60 anos são analfabetos. Lá tem uma proporção grande de população rural também, né? A questão da escolaridade média é um indicador interessante, né? Aqui, população de 25 anos ou mais, supondo o pessoal que já teve ou não oportunidade de concluir os estudos até o superior, né? A região sudeste apresenta quase essa evolução aqui que está, né? Entre 1995 e 2011. Minas é sempre menor do que o sudeste, né? Pelas razões sabidas, né? Os dois estados mais ricos, mais prósperos historicamente, São Paulo e Rio de Janeiro, sempre tem taxas superiores a nós, né? A média de Minas não só é menor do sudeste, como está abaixo da média das regiões sul e centro-oeste, e de todos os estados dessas regiões. Essa é a conclusão aqui, que não é novidade, né? Mas é essa aqui. Esse é um fator que permite associar Minas à porção menos desenvolvida do país, se fizermos uma clivagem norte-sul. Na verdade, a maneira certa de analisar é cortar Minas de maneira transversal, a meu ver. Tem uma parte que está no norte do Brasil, outra parte está no sul, né? Se a gente fizer essa separação, os nossos dados vão chegar perto dos paulistas e cariocas. Os dados da parte de cá, né? E a parte de lá vai aproximando da Bahia, Pernambuco e tal, Ceará. Vamos agora ver os níveis, tá? Os primeiros níveis de educação, educação de crianças, né? Educação infantil. Essa parte, tá? Houve grandes mudanças no Brasil, né? E grandes iniciativas. A questão das creches, né? Foi puxada uma idade para baixo da... Agora é de seis anos, né? Então, pois é. O número é esse, né? No caso de Minas, 95% das crianças frequentavam creches e agora 21%. A educação infantil, dois, né? De quatro a cinco anos. Praticamente dobrou. Esse é um ponto positivo. O ensino fundamental, né? A taxa líquida de matrícula chegou, tá muito próxima da totalidade aí, né? Ensino médio, aqui é o gargalo. Acho que todos nós, principalmente os vários professores que estão aqui, sabem disso, né? A taxa líquida de matrícula foi subindo, chegamos aí. Aqui tem uma variação por ano, porque a demanda varia também. A população, né? O número de pessoas na cidade cai um pouquinho por causa da pirâmide. Houve um salto considerável em Minas. Mais do dobro. Mas falta ainda muito para atingir a meta do Plano Nacional de Educação, que é 85% dos jovens na escola. na idade certa. Bom, aqui é um dos pontos que eu queria chamar mais atenção e que deve figurar com destaque no nosso plano de governo. O ensino técnico, né? Os dados são esses, tem o ensino médio regular, convencional, e o ensino técnico, né? Profissional. A tendência de crescimento da participação dos cursos técnicos no total. Então, a tendência é positiva. Eu dei os dados brasileiros aqui. A rede federal, de fato, teve um desempenho espetacular. É uma expansão que se deve muito ao presidente Lula, a um empenho pessoal dele, acho que todo mundo sabe disso. Como ex-aluno, né? De uma escola técnica, profissional, ele batalhou muito. Porque até aquele momento, o governo federal, na presidência anterior, considerava que não deveria mais ter escolas técnicas que são de nível médio e que pela Constituição espaçaria para os estados. Essa era a posição do presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Lula fez uma revisão nessa diretriz, né? Com esse resultado aqui, a presidenta Dilma lançou o Pronatec, que foi uma das coisas mais importantes do governo dela. Todo mundo acha também, né? E Minas Gerais se destaca porque possui o maior número de campi. São os institutos federais de educação tecnológica espalhados pelas várias partes do estado. Esses institutos, como todo mundo se lembra, foram construídos a partir de velhas escolas técnicas federais que existem no estado há 100 anos, algumas. Rio Pomba, né? O Sul de Minas, tantas cidades. A partir daí, eles foram fundando esses institutos regionais. Zona da Mata, Sul, Triângulo, Norte de Minas. O ensino superior, digamos, é a área mais positiva. Aqui vocês vejam a situação que é espetacular. É o triplo. Nós estamos falando das pessoas na idade, vamos dizer, taxa líquida de matrícula. Junto com o Rio de Janeiro, Minas é a unidade com maior presença do governo federal na educação superior. São 11 universidades federais. Há diversas universidades privadas e duas no estado. A UENG e a Unimor. Proteção social. É outro ponto que eu queria que fosse muito frisado na campanha. Eu sugiro que seja frisado. É um estado muito beneficiado pelos programas sociais do país, voltados para a redução da pobreza. O governo do estado, num relatório recente, enfatiza a redução muito alta. Mas isso é um trabalho do governo da União, principalmente. A Munique, que é a grande fonte de informações aqui, acabou de ser divulgada. Munique é a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE. Ela revelou um dado muito bom, que 99% dos municípios de Minas têm CRAS, Centro de Referência da Assembleia Social. Esse resultado é um ponto muito, revela como que é importante quando os três entes governamentais se combinam. O meu colega Bruno tem um estudo importante, Bruno aqui presente, um estudo importante mostrando como que a expansão dos CRAS no interior de Minas foi muito apoiada pelo estado. Porque os municípios não tinham muito como fazer isso, às vezes. O estado entrou firme nesse trabalho e mostrando como que o desenvolvimento social pode ser muito ajudado quando os três entes trabalham. Mas fora essa área, o estado de Minas Gerais tem se notabilizado pela omissão muito grande nas políticas de desenvolvimento social. Ele tem deixado para o governo federal e os municípios se entenderem uns com os outros. Então, aqui, os dados que eu vou dar agora mostram o lado ruim. Apenas 15% dos municípios têm unidade de atendimento a um adolescente chamado infrator, em conflito com a lei, abaixo da média nacional. Em todos os itens, Minas está abaixo. Nessa questão, na internação de adolescentes é um problema sério, é uma superlotação e um viveiro de pessoas, futuros criminosos nessas instituições socioeducativas que o estatuto prevê. Centros de referência especializados para a população em situação de rua. 24% dos municípios só, sendo que a média nacional é bem maior. Abrigos para as mulheres vítimas de violência são muito poucos. Aqui, a gente pode considerar o seguinte, nós temos muitos municípios pequenininhos, né? Então, talvez seja o caso de pensar em consórcios intermunicipais para isso. Segurança pública é uma parte que o trabalho carece ainda de uma melhor fundamentação. Existem muitos dados em Minas, Minas é um dos estados que tem melhores estudos, não é, Bruno? Nossos colegas da área de sociologia, economia, políticas públicas, tem vários centros de pesquisa disso, isso não falta. O governo é muito bem munido de informações. Agora, a situação de segurança pública está caminhando para ser o grande problema. Eu gostaria de colocar como um dos resultados isso aqui. A violência aumentou, embora o Estado tenha tomado várias iniciativas, como, por exemplo, a unificação administrativa, né? Das polícias numa secretaria de defesa social, foi caminhando na direção certa. Mas o problema é muito grave. E olha que, enquanto nós estávamos fazendo as nossas políticas sociais, grandes. Isso aqui é uma coisa que tem que ser muito debatida, tanto na campanha nacional, quanto na estadual. Sim. Agora temos a economia que o Dr. César vai apresentar para vocês, mas eu queria só mostrar um dado que é relevante e que está de acordo com a nossa preocupação aqui da heterogeneidade, Minas é o terceiro estado do Brasil em economia em PIB, medido pelo PIB, né? Mas, quando nós olhamos o PIB per capita, que é um indicador mais social, um bom indicador social, Minas fica, digamos, em décimo primeiro, varia um pouco, está no meio, está mais ou menos no meio. vários estados que a gente não imaginava estão na nossa frente, né? Então, e isso aqui tem a ver com as diferenças internas do estado. Eu não vou mostrar o quadro, mas a diferença de PIB per capita das regiões é enorme. O Triângulo Mineiro, por exemplo, tem não sei quantas vezes acima da região mais pobre, né? Então, é o problema, é a evidência estatística do problema que eu falei aqui da heterogeneidade. Aqui, não, isso aqui vai ficar, pode voltar, é. Vamos, então, o César vai passar para você. Bom, bom dia a todos. Também quero agradecer o convite feito pela tarde. Eu não me considero a pessoa mais adequada para fazer o que me pediu. Eu não pertenço a nenhuma instituição, tenho muita dificuldade para conseguir dado, conseguir informação, já há bastante tempo. Eu deixei de dar aula em 1982. Aposentei no Banco do Brasil, onde eu ainda tinha algum apoio institucional em 1990. Então, eu não pertenço a nenhuma instituição. Procuro, meu, que está aqui, sendo feito, acompanho muito o que o CDPLA faz, mas não me sinto em condições de atender a demanda. Então, o que eu procurei fazer, aliás, estou fazendo, meu texto ainda não está terminado. é a sua parte. Eu vou começar, mas eu queria que a... Vamos tocar aqui de quebrar. o que eu quero fazer. a nossa vice-presidenta nacional do PT, Gleida Andrade. Obrigado. Agradecer também, os mandatos que estão aqui representados. Nós recebemos alguns comunicados na Secretaria de Formação da ausência de alguns dos nossos parlamentares em função de audiências públicas, compromissos que já tinham sido assumidos. Mas nós registramos aqui a presença do mandato do Pedro Patrus, vereador aqui de BH, do deputado Paulo Lamar, que é uma pessoa do Cláudio Rodrigues, Gabriel Guimarães, na presença da ELP. Aproveitar e saudar aqui nosso Aloysio Marques. Obrigada, Aloysio, pela presença. Tem mais algum mandato aí que nós não estamos? O Adelmo. O Bloco Minas Sem Censura, importante atuação na nossa Assembleia. Leonardo Monteiro. Arnaldo Godoy. Wellington. Desmar. Quem mais? Daniel. O deputado André Quintão retornando aqui. O Carlão, lá da nossa bancada na Assembleia. Bom. Secretaria de Alguém Ambiente, o Léo, nosso secretário de formação aqui de BH também. Também. Rogério e Maria Tereza, a gente já tinha anunciado antes. Bom, então, enquanto está passando os slides, eu vou tentando explicar um pouco mais em relação a cada tópico que eu preparei. em função dos dados que eu consegui apurar e que os dados do Otávio confirmam, é que Minas Gerais não saiu do lugar e não começou no governo Aécio, não. Isso é Minas Gerais, pelo contrário, está experimentando um desmonte da sua capacidade de planejamento e de execução desde Tancredo Médici. Tancredo foi o primeiro que começou a quebrar os critérios de seleção de pessoal na Fundação João Pinheiro, do BDMG e essas instituições e outras foram perdendo qualidade. Isso foi levado ao extremo através do choque de gestão, que é muito mais propaganda do que realidade. Bom, em função de tudo isso, eu estou tentando escrever um texto que Minas deve seguir outro caminho, um novo modelo de desenvolvimento. Substituir o choque de gestão por um choque de inclusão social, longe ainda de um caminho socialista, de participação do Estado, não só para o desmonte de todos esses antes, mas por causa da concepção do Estado que tem o governo neoliberal e Minas Gerais por tudo isso que o Otávio mostrou e alguns outros dados que eu apurei também mostram isso, porque um dos Estados que mais precisa de papel do Estado na economia, no desenvolvimento social é Minas Gerais. Precisa de um choque de participação do Estado e de um choque de inovação na linha chupiteriana, de participação na linha chupiteriana. Bom, eu fiz um sumário em que o primeiro capítulo eu abordo as características do modelo nacional de desenvolvimento em curso, o modelo virtuoso de inclusão social. E por aí, no capítulo 2, identificar os impactos dos programas do governo federal, não só na área social, mas na área econômica, principalmente infraestrutura, e vi que Minas Gerais se apropriou bastante, como já falou o Otávio, dos programas, principalmente sociais. Da política industrial, Minas praticamente, como Minas é um Estado neoliberal, não tem política industrial. Política de infraestrutura, Minas não apresenta projeto, queixa de ser discriminado pelo governo federal, mas na verdade, se a gente for observar as demandas de Minas Gerais, quase nenhuma delas está acompanhada de projeto de engenharia, projeto de executivo, de licença ambiental, então, o governo federal não pode colocar recurso, ou seja, cheque em branco em Minas Gerais. Mas esse segundo capítulo, ele mostra alguns impactos positivos em Minas Gerais, dos programas do governo federal. Depois eu volto a essa tabela, ou se você não, ficou para depois. O terceiro tópico, eu faço uma síntese de Minas Gerais com base nesses últimos 12 anos. Um modelo de gestão, o que se provocou em Minas Gerais? O que está por trás desse choque de gestão? Do desmonte do Estado? Minas, a gente pode falar que é um choque de gestão, mas ao mesmo tempo de exclusão social. Esse capítulo eu ainda não acabei de desenvolver, porque eu estou precisando de algumas informações ainda, mas eu pretendo terminar em pouco tempo. O quarto capítulo, são alguns indicadores de desempenho de Minas Gerais. Nós vamos mostrar aí que praticamente nenhuma área Minas Gerais apresenta melhoria nesses últimos anos. o quinto tópico, são diretrizes para uma agenda temática. Isso eu já vou falar um pouco agora. Minas Gerais deve seguir o exemplo dos Estados do Nordeste. Para concluir que os principais fatores que atraem investimento numa região é o tamanho do mercado, o potencial desse mercado e a infraestrutura logística. E Minas Gerais tem que caminhar nesse sentido. Então, esse modelo para Minas Gerais equivale a não apenas a se apropriar do Bolsa Família, mas talvez seguir o caminho do Rio de Janeiro, que criou o Família Melhor, agregando a cada beneficiário 20 a 30% do que ele ganha da Bolsa Família e do Governo Federal. Esse programa, inclusive, foi conduzido pelo Marcelo Guelli, que hoje estava no IPA e agora é ministro secretário de Assuntos Estratégicos. Foi um programa muito bem sucedido no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Acho que Minas deve fazer a mesma coisa. Ou seja, Minas não deve usar o orçamento para investimento. Depois vou mostrar para que Minas pode financiar os investimentos estratégicos. Minas deve usar o orçamento, primeiro, para diminuir a dívida, para pagar a dívida que vai ser herdada do governo atual. E, segundo, para dedicar ao desenvolvimento social. Não apenas a educação, saúde, segurança, mas também em complementação de renda, em complemento de renda, seguindo o exemplo do governo federal. outro caminho que Minas tem, nesse sentido, Minas pode criar um mercado doméstico muito maior do que tem e, com isso, atrair investimentos, principalmente de microempezador individual, de micro e pequenas empresas. A gente vê isso no Nordeste. O Bolsa Família criou um mercado que o Nordeste não tinha e o Pernambuco é um dos estados que mais atraem investimentos hoje no Brasil em função do tamanho do mercado. O estado do Nordeste, principalmente o Pernambuco, está crescendo a taxa chinesa, enquanto o Brasil estava crescendo a 4,5%, lá no Nordeste tem estados crescendo a mais de 8% ao ano. Agora, com a queda do crescimento do Brasil, eles estão diminuindo, mas estão crescendo mais do que a média brasileira, justamente porque é a expansão do mercado. Então, são grandes potenciais para atrair investimentos e, ao mesmo tempo, criação de emprego e de apoio à microempresa, à microempresadoras individual. existem programas do Governo Federal para tudo isso. Então, o Brasil pode se aproveitar bem disso. Outro eixo do desenvolvimento seria, bom, aí eu falo da necessidade que me distante para complementação, não só da Bolsa Família, só para ilustrar. A cada um real gasto com Bolsa Família, considerado gasto com Bolsa Família, gera um multiplicador de PIB de 1,74. Então, ao contrário do que a oposição fala, que Bolsa Família é esmola, que Bolsa Família é um programa para gerar preguiçoso, não tem nada disso. Bolsa Família tem um impacto macroeconômico muito importante. além disso, desmentindo também a oposição, o Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família são os que mais hoje procuram emprego. Está havendo uma menor procura de emprego no Brasil. Quer dizer, a PEA está caindo, a população economicamente ativa. Por quê? Por causa da melhoria da renda familiar, muitos jovens voltaram para a faculdade ou passaram a estudar daquela família que melhorou a renda. E vários outros fatores, quer dizer, a queda da procura para o emprego não é por causa da Bolsa Família. Ao contrário, os beneficiários da Bolsa Família são os que mais procuram emprego e que aproveitem a oportunidade de emprego. Bom, outra área que o Minas Gerais, o Otávio já falou no programa, mas é importantíssimo para o Minas Gerais, que é o Pronatec, só que há necessidade de regionalizar tanto a demanda quanto os cursos do Pronatec. Bom, o segundo eixo seria a modernização e diversificação da estrutura produtiva, que eu chamo de choque milho-chipeteriano. Minas Gerais, ao contrário de São Paulo, Minas Gerais tem ainda uma estrutura produtiva muito pouco diversificada e integrada. Então, enquanto São Paulo e o Brasil como um todo tem que fazer um esforço muito grande de reindustrialização, de recuperação da indústria que tem sido, tem apresentado declínios sucessivos nos últimos anos, e ainda não precisa de fazer um esforço tão grande nessa área. Minas Gerais já pode procurar ter uma estrutura produtiva mais moderna, o que eu chamo de indústria aditiva, ou o que o Jorge Arbajo chama de densidade industrial. Isso quer dizer o seguinte, é a maior integração entre serviços modernos, indústria e serviços. E nós temos alguns exemplos de Minas Gerais que eu gostaria de citar. Eu dou consultoria para uma empresa chamada Devex que ela criou um software e consequentemente um hardware, quer dizer, ao mesmo tempo serviço e indústria que está aumentando a produtividade em mais de 40% do setor de mineração. São um software que permite acompanhar online todos os equipamentos móveis que estão sendo utilizados na mineração. Seja o trem, seja a escavadeira, seja o trator, os caminhões. Então isso aumenta muito a eficiência e o tempo e melhora muito o tempo e movimentos daquela atividade. A indústria aditiva quer dizer o seguinte, que tipo de algoritmo que pode ser modificado para ser usado nas mesmas máquinas e equipamentos. então essa empresa ela está conseguindo atender a logística de movimentação de cargas e também a siderurgia com as mesmas, que usa os mesmos equipamentos móveis apenas mudando o TIC acoprado a essa máquina. Isso é o caminho que os Estados Unidos estão procurando seguir e que a China já segue há algum tempo. E Minas pode sair na frente em vários setores e alguns arranjos produtivos locais o governo de Minas apoiando iniciativas desse tipo. Bom, outro eixo é o eixo da logística. Minas Gerais não é apenas uma síntese do Brasil, mas é também o centro de gravidade do Brasil da economia brasileira. Bom, mas é o centro de gravidade. Isso quer dizer o seguinte, que Minas Gerais deve também como para impulsionar investimento, para atrair investimento, deve procurar ter a melhor logística do país. Algumas experiências já foram observadas em Minas Gerais. Uma delas está aqui pertinho da gente, que é o complexo Zifast-Tora. Esses complexos que são geralmente juntos com estações aduaneiras do interior, porto seco, são acompanhadas de áreas como movimentação de cargas, equipamento de movimentação de cargas, porto de saúde, escola, agência bancária, farmácia, quer dizer, você cria uma logística integrada, cria várias atividades econômicas e atrai investimentos não apenas nessas áreas, mas também na indústria. Minas Gerais tem que priorizar a construção dessa logística que é o centro de gravidade de estudiar, é o centro de distribuição e comercialização de mercadorias que circulam por Minas Gerais. Minas Gerais está entre os principais mercados nacionais, equidistante do Rio de Janeiro, equidistante de São Paulo, equidistante do Centro-Oeste, através de Brasília e equidistante do Nordeste, através da divisa com o Bahia. Então, Minas deve procurar ter a melhor logística do Brasil. Esse tipo de empreendimento logística integrada é muito atrativo para investidores institucionais principalmente. Eu sei quais são os investidores que participam da UZIPAST, da distribuidora Martins, que é a segunda principal distribuidora de Minas Gerais e os investidores institucionais, fundos de pensão principalmente, procuram investimentos desse tipo, porque são investimentos que geram uma rentabilidade de longo prazo bastante favorável em termos de compromisso atuarial que esse fundo de investimentos tem. Bom, como que Minas pode implementar esse novo modelo de desenvolvimento? Depois eu vou aprofundar cada item desse. sem usar recursos do orçamento. Além de atrair investimentos privados, Minas Gerais precisa de uma reforma total das suas principais instituições. Em primeiro lugar, o BDMG. Com a privatização dos bancos de Minas Gerais e com as empresas que já foram tocadas aqui, privatização das estatais federais, Minas Gerais perdeu o poder decisório de investimento. antes, estatais federais eram federais, mas o governo de Minas tinha influência na decisão de investimento dessas empresas. Eu estou me referindo aqui a os Minas, a Sesita, a Asso Minas, a Petrofertio, a Arafertio, a Galefertio, a Minas, após privatização, Minas perdeu o poder decisório sobre essas empresas. e hoje todas estão na mão de multinacionais. Então, o poder decisório não é nem do Brasil mais. Bancos, a privatização do BENG e Clédio Real que deviam ser seguindo a tendência do desenvolvimento financeiro brasileiro, que era a estruturação de conglomerado financeiro, Minas Gerais fez o contrário. Privatizou o BENG, privatizou o Clédio Real e esvaziou o BDMG. O governo federal impôs que o BDMG se tornasse uma agência de desenvolvimento. Então, o BDMG hoje tem um orçamento muito pequeno e o repassador de recursos, assim como os outros bancos conglomerados, todos repassam recursos do governo federal, do BNDS. Então, o BDMG está completamente esvaziado. O que eu sugiro é que o BDMG seja ponta de lance para a criação de um conglomerado em mesmo. Minas perdeu os bancos há muito tempo. Então, hoje a maioria dos bancos, exceto o Banco do Brasil e Caixa, que mais ou menos aplicam em Minas o capital em Minas Gerais. Mesmo assim, era muito menos há 10 anos atrás. Minas Gerais, eu acompanhava bem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil aplicava mais ou menos 50% do que capitava em Minas. Hoje não, está mais ou menos 100% dos 10 anos para cá vem crescendo. Caixa Colômbro é a mesma coisa. Mas os outros bancos privados, inclusive o Itaú, que ganhou o BDMG, capta muito mais, capta praticamente o dobro do que aplica em Minas Gerais. Então, o Estado pobre, como em Minas, transfere renda através dos bancos para os Estados mais ricos, como o caso do Bradesco, Itaú e assim por diante. Então, eu proponho que o BDMG seja, por diante, para a criação de um conglomerado. Isso exige que o BDMG se torne uma SA, uma sociedade anônima, abra o capital, chama o aumento de capital, renuncia ao direito de prescrição via leilão, mas garantia que Minas fique com pelo menos 60% do capital. Então, esse recurso que vai entrar para o BDMG, ele vai estruturar cada subsidiária de um conglomerado. O Banco de Desenvolvimento passa a ser um banco de investimento e fomento com mais dotação de recursos e cria administradora de previdência complementar, seguradora, banco comercial, e assim por diante. Tudo que pertence ao conglomerado. Só que tem um poder de captação de recursos muito maior que tem hoje. Bom, outra maneira de captar recursos é a Codemig. A Codemig, não sei se o pessoal vem acompanhando já há mais tempo, ela foi proposta no governo, na primeira autorizatura do Dilmar, em 2002, com o nome de MGPAR. E o Aécio se apropriou com o nome de Codemig. só que tem vindo cumprindo objetivos completamente diferentes do que era previsto. A Codemig era para ser um instrumento de captação de recursos, lançando debêntes, lançando ações resgatáveis para aplicar investimentos estratégicos de Minas Gerais. Esse recurso da Codemig tem sido usado para projetos como do centro administrativo. Então, tem uma receita enorme de roios, de participação que Minas Gerais ainda tem na CBMM, a importância de NIOB, e esse recurso vem sendo utilizado para atender gastos, de certa forma, de objetivos exclusivamente de um governo. E pode ser muito melhor utilizada para atrair investimentos em Minas Gerais, fazendo parcerias, inclusive, minoritárias. A terceira, a CEMIG. Eu até recentemente fui do conselho da CEMIG e fiquei quatro anos tentando colocar na cabeça dos engenheiros, desculpe se tem algum engenheiro aqui, que é... Ah, tá. E a... Pois é. Mas o engenheiro não gosta de sair muito do seu core business. Eu tive esse problema com o vice-presidente da CESITA e tive também na CEMIG. A CEMIG vem gerando muita sobra de caixa e vem investindo muito fora de Minas Gerais, adquirindo empresas e fazendo fusões. Nada contra, mas ela ainda tem recurso de sobra para priorizar também investimentos em Minas Gerais. Como é que ela poderia fazer isso? É atraindo fornecedores e clientes para Minas Gerais. Ela, com essa sobra de caixa, ela poderia entrar acionariamente em empresas que fazem transformadores, que fazem turbinas, ou seja, que fazem equipamentos que a própria CEMIG e o setor elétrico tudo compra. Cadê é produtivo. E eu estou falando de CEMIG como grupo. A CEMIG é energia, mas CEMIG é gasmig, é a... CEMIG e telecom, que está crescendo muito na área de telecomunicações, CEMIG eficiência, CEMIG tecnologia, eu estou falando das várias CEMIGs e de suas subsidiárias, compradas fora de Minas Gerais. Minas Gerais poderia ser o centro de atendimento de fornecedores para atender todas essas empresas do grupo CEMIG. Isso até poderia ser o alvo de uma política industrial bastante avançada em Minas Gerais. Copasa com um pouco menos de poder do que a CEMIG. Mas tem um poder também muito grande junto aos seus fornecedores. Pode atrair também atrair investimentos e ela está gerando caixa, pode também entrar de sócia para atrair esses investimentos e usando a Codemig para isso também. Bom, agora entrando agora um pouco das tabelas, estou saltando a opção de coisas, pode ir direto por causa do tempo. Então vão as tabelas que estão no capítulo 2. São os... Hã? A gente acaba com dividendos da Alegriado do Chester. Não, eu tinha esperança que com a entrada da Alegriado do Chester eu conseguiria convencê-los da importância para Minas e para a CEMIG. Porque ela não perderia em termos de resultado, não. Pelo contrário, ela poderia ter lucro. Porque ela ia entrar em atividades também lucrativas. Entendeu? Só que ela podia dar menos ênfase a aquisições de empresas fora de Minas e maior ênfase a parcerias com empresas em Minas. Mas sem perder a coletividade. Mesma coisa do caso da Copasa. Pelo contrário, o caso da Copasa até talvez aumentasse a coletividade. Bom, eu procurei reunir os impactos dos programas do União Federal e algumas tabelas e eu não eu já sabia que não ia ter tempo que eu apenas estou apresentando aqui a listagem de tabelas que eu construí. Sobre educação, sobre desenvolvimento social, sobre emprego e renda, criação de emprego e renda, programas de saúde e alocação de recursos dos bancos oficiais. esse primeiro quadro tem todas essas tabelas mostrando os impactos positivos de programas do Governo Federal em Minas Gerais. O segundo a tabela mostra também que Minas tem sido o segundo maior beneficiário de transferência de renda do Governo Federal para Minas Gerais. E ainda para São Paulo. mas não é o segundo o PIB mas de compensação mas é o segundo que mais recebe transferência de renda do Governo Federal para a Bíblia Estadual. O Pronatec também tem sido tem sido muito Oi? Per capita? Per capita. Per capita. Transferência per capita. Per capita. O Pronatec também está tendo uma atuação muito muito agressiva em Minas Gerais inclusive que a Dilma tem que vir priorizando isso e vários municípios aproveitando isso. Uma quarta Bolsa Família também Bolsa Família no quadro da primeira tabela consta também o uso do Bolsa Família no Estado de Minas Gerais. É o segundo maior faz a maior propriação do Bolsa Família. e na tabela 4 eu mostro nas capitais da família das nossas capitais comparando Belo Horizonte com outras capitais outras capitais vêm capturando muito mais Bolsa Família do que Belo Horizonte. Bom pode passar eu escrevi depois vou aprofundar um pouco isso e eu encaminho para a coordenação é mas mesmo assim Minas Gerais não vem aproveitando todo o potencial que poderia aproveitar dos programas do Governo Federal. Particularmente aproveitando dos recursos disponíveis do Governo Federal particularmente infraestrutura pelas razões que eu apontei quer dizer tem várias demandas mas que não são acompanhadas de projetos eu citei algumas aqui projetos de infraestrutura já executados ou em andamento em Minas Gerais que é ampliação do aeroporto de Confins reforma do Mineirão duplicação da BR-050 que está começando a deslanchar instalação da fábrica de Amônia e Uberaba melhorias viárias da Avenida Cristiano Machado e da Avenida Antônio Carlos e implantação do BRT que também contou com o recurso do Governo Federal o aeroporto do BNDES os projetos de interesse de Minas que o novo governo deve com certeza vai priorizar mas vai vai encaminhar o governo federal acompanhado de projetos e de análise ambiental que são as obras de transporte para a Copa do Mundo que ainda estão em curso a Maureu ainda não nem foram abertas como o caso do metrô a duplicação da BR-381 que agora já foi lançada a primeira estação primeira concessão a expansão do metrô a recuperação do Ribeirão de Arrubas a urbanização e saneamento de vilas e favelas a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida Minas não está também aproveitando o potencial do Minha Casa Minha Vida apesar de Banco do Brasil e Caixa tem crescido muito nesses financiamentos em Minas Gerais o Trem Bala que está previsto não sei quando mas está previsto Campinas e Belo Horizonte isso Minas Gerais pode ajudar o governo federal a negociar isso com investidores principalmente asiáticos e a própria Rússia que tem interesse o projeto de trem que está no papel para a região metropolitana o Rodonel que também está no papel a nova ferrovia Norte de Minas Jequichonha Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce a ferrovia Pirapora Unaí e a criação de novos Colacete mesmo tendo crescido bastante Minas Gerais eu acho que Minas Gerais com bons projetos pode contar com apoio do governo federal a partir do novo governo bom eu preparei também aqui a lista de tabelas de programas ali está federais em Minas Gerais esse não é o caso não são dados exclusivos para Minas Gerais o ranking do estadual do PIB de Minas Gerais em comparação com os outros estados do PIB do PIB per capita do do PIB per capita por região para efeito planejamento da evolução da balança comercial bom e outros vários indicadores da tabela 11 aliás da tabela 14 até a tabela 35 mostram esses dados mostram que Minas Gerais continua praticamente com a mesma estrutura produtiva não diversificada não integrada de 20 30 anos atrás é um é um estado que exportador de commodities não tem indústrias competitivas não tem porque tem muito pouca aprofundou muito na indústria de transformação ao mesmo tempo que está atrasado na diversificação da integração industrial isso pode gerar uma oportunidade de crescimento industrial de política industrial em outro caminho o Croco está aqui ele deve ter feito estudo nesse sentido Minas pode ter um potencial muito grande para centralizar a sua política industrial nessa integração serviços principalmente TIC indústria e de novo serviços que é a exploração da marca exploração dos centros de comercialização e assim por diante acho que eu tinha que falar o capitão o Otávio é isso minha ausência disposição de fazer palestra tão grande que eu acho que eu nem consegui cumprir nem o que eu preparei mas estou aí à disposição para o debate obrigado mas a disciplina rigorosa 20, 30 minutos cumpriu direitinho passar para o professor Otávio que tem que terminar a exposição eu tinha pensado em apresentar mais um restinho mas eu não vou ocupar mais o tempo de vocês eu acho que muita gente deve estar querendo debater conosco eu vou só colocar um slide ali final que esse aqui é um mas deixa eu falar rápido sobre isso não o anterior é que isso não pode deixar de ser mencionado o estado é a administração as finanças públicas é a questão da dívida que é aquele problema aquela demanda que o estado de Minas e alguns outros tem com o governo federal é isso claro né culpa de décadas anteriores de confusões aqui período inflacionário também isso aqui é um ponto qualquer governador tem que pensar as políticas de ajuste que o governador Aécio introduziu em 2003 tem a ver com isso aqui foi uma tentativa de tentar chegar em alguma uma solução né com o choque de gestão eu estou dizendo rápido ele tem uma função de ajuste financeiro e também de reforma gerencial né então aqui a pergunta são dois impactos né que diferentes ele ele melhorou o perfil das finanças é uma pergunta e a outra melhoraram os serviços públicos é outra questão eu estou só colocando as perguntas para a gente depois né nos próximos meses discutir isso aí e nós sendo aqui um evento do partido dos trabalhadores né nós não podemos deixar de considerar a reação crítica dos trabalhadores né a essa política de ajuste principalmente os trabalhadores da educação que são a categoria mais forte e os demais servidores estaduais saúde etc né eles tem muitas queixas dessa política de ajuste que nós não podemos deixar de considerar na nossa nosso planejamento governamental e quadro político não pode passar para frente isso aqui vai para o relatório mas não é aqui não mas é problemas ambientais rápida não vou só mencionar mas está escrito ali são vários o passivo ambiental de Minas é muito grande por várias características inclusive geográficas rios lagos bacias né o problema da economia desmatamento carvão vegetal a mineração que é uma coisa trágica inclusive pelos seus impactos diretos e indiretos em cima do patrimônio histórico por uma infelicidade enorme as grandes minas são nos lugares mais importantes do nosso patrimônio colonial né então é uma coisa trágica né sim investimentos federais aqui esse slide é para todo mundo lembrar no debate político eleitoral que o Estado o governo brasileiro tem uma atuação muito grande no Estado tem o PAC uma série de coisas que você mencionou a habitação que é fraca em Belo Horizonte não é parceiro mas o interior é o programa Minha Casa Minha Vida é um sucesso em Minas rodovias aí pelos problemas já explicados universidades federais dos institutos de educação profissional do Pronatec e o patrimônio histórico daqui a quase 100 anos né o patrimônio histórico mineiro que é o mais importante do Brasil é praticamente gerenciado pelo governo federal há muito tempo né então a gente nunca deve esquecer disso aí o último slide eu vou deixar ali outra Minas é possível né com os itens que nós achamos que são que nós sugerimos que sejam considerados de maneira assim genérica né os pontos fundamentais para a gente ir pensando nessa reunião tá bem muito obrigado só queria acrescentar a gente queria acrescentar que Minas tem um potencial muito grande justamente por que você a síntese do Brasil de desenvolver o que o domínio base chama de economia do ócio ou a indústria criativa acho que Minas tem muito para desenvolver na área da cultura na área da das artes né do teatro e do cinema muito a desenvolver na área de lazer uma iniciativa por exemplo parece pequena mas tem um poder muito grande até para segurança nacional esse é por meio que a a Globo patrocina de jogos à noite como é que chama que é o nome é Corujão né é o Corujão eu acho que Minas tem muita coisa para fazer nessa área principalmente nas suas regiões metropolitanas e nas grandes cidades que é de Belo Horizonte do Vale do Aço algumas cidades do sul de Minas do Piano que tem até menos violência mas são programas essa economia do ócio gera bastante emprego melhora o nível educacional e ainda contribui para a segurança na cidade ok é a gente vai abrir agora para o pessoal quiser contribuir participar a sugestão todo mundo que está aqui está com crachá não está eu vou pedir que o pessoal traga o crachá aqui e a gente vai vai chamar pelos crachás Margarita se alguém puder me ajudar para pegar os crachás e aí a gente se puder quem for falar falar aqui na frente porque além da presença muito boa aqui nós temos mais de 500 pessoas assistindo essa exposição aqui online então assim quem for falar está aqui na frente também é importante até para que as pessoas que estão em casa assistindo possam ver intervenções de vocês também vou começar Margarita o Bozó a gente vai ver a princípio a gente vai fechar em 10 inscrições viu gente depois se tiver demanda a gente vê mais porque na parte da tarde são oficinas o debate é mais mais aberto tá ok é é tá vamos começar nossa deputada federal Margarida Margarida pode tudo bem então bom dia a todas e a todos cinco minutos aqui tem que ser gastos de uma forma preciosa eu quero cumprimentar inicialmente a todos presentes à mesa e dizer que cumprimentar os dois expositores professor Otávio Dulce e o doutor César Medeiros pela abrangência e pela precisão das suas exposições mas justamente porque elas foram tão brilhantes é que eu me senti motivada a fazer quatro observações então quatro observações a primeira delas é com relação a educação que é uma área muito querida muito cara a minha vida pessoal e profissional então eu acho por exemplo que os dados aqui apresentados com relação ao ensino médio que é a responsabilidade constitucional do Estado os dados com relação ao ensino médio mostram a fragilidade das políticas públicas do Estado nesse campo então essa eu acho que é uma questão estratégica porque nós não vamos de fato transitar para um patamar mais competitivo de economia que é a economia do conhecimento com uma população despreparada e naturalmente a questão do ensino médio vai se vincular à necessidade de políticas para a juventude que abordem um outro problema que foi tratado aqui como sendo um problema central que é o problema da violência então isso eu queria dizer sobre a centralidade da nossa discussão na educação do ensino médio que aliás é a incumbência constitucional do Estado de Médio a outra coisa sobre a qual eu quero falar o professor Otávio Dulce com o seu grande conhecimento falou iniciou a fala dizendo que Minas é muito mais uma unidade político-administrativa do que de fato um projeto da sociedade mineira porque Minas como diria Ibaranis Rosa Minas são muitas e não só há um grande desequilíbrio regional mas também há um grande equilíbrio intra-regional e aqui eu tenho que falar da minha zona da Mata uma zona da Mata que se você tirar os índices relativos aos de fora IDH GIM e PIB ela é mais pobre do que o Mucurí do que o Jequitinhão embora e a nossa região não é o professor Lúcio a nossa região então é necessário ter um planejamento para o governo de Minas que seja descentralizado que tenha uma base regional que não tenha na listagem dos projetos estratégicos que apresentados já em desenvolvimento o PAC etc quase todos são na região metropolitana da região nós não podemos ter um governo de Minas focado na região metropolitana da região porque isso inclusive é um modelo concentracionista você já tem aqui um grande acúmulo de riqueza e serviços então é necessário ter uma visão global do estado uma visão descentralizadora e isso me leva outra vez na última fala muito apropriada do doutor César Medeiros sobre as nossas oportunidades da chamada economia criativa bom esse estado tem uma rede de instituições de educação superior universidades e institutos que a meu ver é a grande alavanca para um outro patamar de desenvolvimento porque essas universidades e institutos estão sim disseminados por todo o estado eles são um acúmulo de capacidade de energia de possibilidade de formação e de participação nesse lance da economia criativa que eu acho na área de cultura na área de ciência e tecnologia é a nossa grande chance é a chance de dar o salto que Minas Gerais precisa e aí como foi mencionado que as grandes cidades tem seu importe então voltemos a minha querida Zona da Mata e nem vou falar de Rio de Fora vou falar de Cataguase em Cataguase nós estamos terminando mesmo em Cataguase nós estamos nesse momento implantando um parque tecnológico cujo mote sabe qual é doutor César polo audiovisual Cataguase é a terra de Humberto Malta lá nasceu o cinema brasileiro lá nós temos o movimento verde então é preciso recuperar essa imensa riqueza desse estado que não é uma riqueza que sai no trem ou no navio que não é minério é gente gente capacidade esse é um estado antigo que tem muita cultura muita acumulação e que eu acho que precisa de uma visão estratégica para transformar isso em melhor qualidade de vida e riqueza para o seu povo espera essa contribuição que eu queria fazer muito obrigado muito obrigado Margarida companheiro Bozó não, não você foi extremamente disciplinada a gente falou dos 5 minutos mas são 11 e 20 seria deselegante com os demais já tinha falado que a Margarida tinha 5 mas quero consultar pode diminuir para 3 o pessoal pode falar em 3 minutos pode ser Bozó para a gente poder garantir que os professores possam expor no final tá bom além do chegou os crachados nos repetindo o Rodrigo pediu também não é isso para poder falar e o Silvio né que não estão com os crachados aqui mas eu cito você já anotei tá bom Bozó queria cumprimentar os expositores a mesa a plenária e demais companheirada eu queria pontuar um pouco melhor algumas coisas aqui eu acho que a gente tinha que trabalhar inclusive na disputa de hegemonia e construção de hegemonia a questão cultural trabalhando os aspectos da mineridade que isso vale desde o Palácio das Artes até a preservação da cultura popular tradicional eu acho que isso tinha que constar forte no programa de governo nesse mesmo sentido de disputa de hegemonia eu acho que trabalhar as questões de sustentabilidade são muito importantes seja na questão da mineração seja na agropecuária e trabalhar a questão do desenvolvimento econômico com a questão da preservação ambiental e patrimonial eu acho que isso é um ponto para a gente ter contornos mais nítidos também avali o que faltou a gente fazer uma discussão melhor sobre a questão agropecuária ainda mais num estado como Minas Gerais eu acho que isso não vale somente para a questão da agricultura familiar mas vale também para a gente trazer aspectos para o agronegócio e no sentido de agregar valor e não estar só exportando commodities sem valor agregado eu acho que isso inclusive ajudava para o desenvolvimento geral de Minas Gerais do mesmo jeito isso vale para o processo de moneração tanto na questão de como extrair minério destruindo menos o ambiente mas também como agregar valor para a gente não somente exportar minério e natura eu acho que dá para a gente desenvolver assim como 11 Minas hoje já faz o melhor aço inox do mundo a gente está desenvolvendo a CESITA desculpe mas eu acho que a gente poderia estar agregando mais valor para fazer uma política um estado indutor do desenvolvimento para estar mais agregando valor no processo de exportação e eu acho que com relação às rodovias para falar assim de maneira muito objetiva para a população é a gente acrescentar uma coisa as rodovias de Minas vão ter acostamento eu acho que isso comunica fácil no sentido de estar comunicando com a população mais simples e falar que vai melhorar a rede rodoviária de Minas Gerais e incentivar a rede ferroviária que foi destruída no país inteiro a partir das privatizações obrigado gostaria de obrigado Bozó chamar agora a companheira Lindolfo depois Rodrigo Rodrigo Campos Lindolfo Bom dia a todos a todos eu de oito anos de sindicalistas do governo do PSDB aqui eu aprendi foi só ficar analisando as contas do governo e vendo o quanto é o engudo desse choque de gestão então é o seguinte eu acho que nós estamos no período de tentar ganhar a eleição é importante a gente fazer algumas coisas aqui para desmistificar estou mais preocupado em construir o discurso para desmontar essa discussão nós fizemos um debate na mídia que se chama Chega de Ganação e até foi o governo com todo desesperado que ele entrou com a ação na vara de fazenda pública dizendo que eu estava ferindo a honra objetiva do estado dado esse debate e depois entrou no TRE dizendo que eu estava fazendo propaganda antecipada eleitoral nociva contra essa anastasia porque primeiro vou citar o caso da CEMIG a CEMIG de 2003 a 2013 ela teve um lucro de 30 bilhões e distribuiu 21 bilhões o patrimônio dela é 19 bilhões ou seja a cada 10 anos o governo do estado dá uma CEMIG para os acionistas 47% desses acionistas são estrangeiros você tem aí os 23% do estado o estado antecipou uma dívida para o pagamento de uma dívida da CEMIG que rendeu 2 bilhões de lucro no ano de 2012 isso deu 4 bilhões e meio e ela distribuiu 4,7 bilhões para os acionistas e nós temos a energia mais cara do Brasil o ICMS mais alto os motivos são esses quer dizer você pega uma conta de luz você juntando todos os quatro tributos que incisam sobre o faturamento você representa 67% e com esse setor energético pensando em lucros fica difícil você reduzir essa questão da conta e a outra mentira é que metade das famílias não param o ICMS da isenção dele é de 90 kWh a gente sabe que a média de consumo nacional é em torno de 157% ali para ter um mínimo nem em vida diga para ter um mínimo com relação ao choque de gestão nós somos o segundo estado mais endividado do país pegando de dívida líquida em relação a receita corrente líquida somos o 24º em aplicação em educação e saúde e o estado que mais gastou publicidade aumentou 451% em 2003 até cá se você comparar o último governo em Itamar com os dados se pegando você vai ver que houve foi um choque de marketing não um choque de gestão um choque de marketing minuto a dívida do estado era 14 bi o estado para sanear os bancos na época em 98 lá era para a gente lembrar que era a PHC lá e a Zereda aqui porque hoje parece que fala acho que o problema é da Dilma da Dívida com a União mas se você pegar era 4 bilhões que ele arrumou de empréstimo para vender o banco para 1 bi e 500 era melhor deixar esse banco quebrar porque para arrumar dá 3 bilhões com uma dívida de 4 bi para vender para 1 bi e meio e mais 10 bilhões de dívida mobiliária ele pagou em torno de 50 bilhões nesse período e está devendo 83 bilhões então o estado quer dizer aí essa discussão da dívida ela tem que ser feita na origem para saber bem porque senão fica essa conversa o que é que acontece os déficits zero resultados zero execução orçamentária não é o melhor indicador para você medir a distração pública o melhor é você criar outros mecanismos porque não inclui despesas e inclui receitas que não deveria estar no orçamento como empréstimo que o estado vem endividando para cobrir e as despesas com juros que em caso da correção que não vai para a gestão orçamentária eu queria estimular que esse plenário a fundação o próprio partido pensasse um pouco na questão da metodologia do debate sobre o plano de governo ou o programa de governo da nossa candidatura por que isso? porque em termos geográficos Minas é maior que a França em termos populacional é maior que muitos e muitos países do nosso planeta Terra portanto o desafio que está colocado para organizar um programa de governo para se transformar efetivamente num planejamento do futuro governador Fernando Pimentel ele é gigantesco a par de toda a dedicação que teremos que dar para contribuir para o esforço nacional de apoiar a elaboração de um programa de governo no que deu um salto de qualidade na gestão dos nossos governos federais mas apenas no caso específico de Minas eu gostaria de para jogar paropa no ventilador dizer que não foi objeto aqui de intervenção mas certamente é da compreensão de todos que tem alguns temas que nós precisamos incorporar nessa reflexão por exemplo mobilidade urbana mobilidade urbana não é logística institucional ou seja você tem hoje uma região metropolitana que vive um problema de mobilidade urbana que exige uma preocupação com o funcionamento dessa região metropolitana e algumas regiões do estado o vale do aço que vivem problemas assemelhados portanto eu sugiro que haja um capítulo específico sobre mobilidade urbana nesse esforço de investigação e de apontar propostas de soluções para isso a questão da ciência da tecnologia da inovação foi rapidamente tateado aqui mas a perspectiva de você ter a economia do conhecimento um salto de qualidade no desenvolvimento indo da economia da mineração da siderurgia para uma outra etapa do desenvolvimento humano no nosso estado ele precisa necessariamente ter uma articulação mais completa e mais complexa do que significa ciência tecnologia e inovação aqui em Belo Horizonte por exemplo tem na região do bairro São Pedro que se apelidou de São Pedro Vale umas 200 startups que estão assim no topo do desenvolvimento dos aplicativos para informática e tudo mais e isso não me parece ser objeto da atenção de uma política pública específica para não falar dessa articulação que a Margarida Salomão muito bem mencionou de um sem número de universidades públicas e privadas para agregar também todo aquele desenvolvimento científico e tecnológico que é feito em centros de excelência como por exemplo a Elibras do sul do estado então assim ciência, tecnologia e inovação eu também estimulo que seja um capítulo específico para concluir eu gostaria apesar de ser da CEMIG eu gostaria de estimular que a companheirada aqui pensasse para além da CEMIG num tema mais amplo que é o tema de energia energia associada à sustentabilidade como muito bem colocou aqui o nosso companheiro Bozó de Lagoa Santa porque Minas tem um potencial eólico solar gigantesco que não será apenas a CEMIG que atuará e que eventualmente implementará portanto o tema energia eu acho que é um tema mais largo e muitas vezes em sucessivos planos de governo que a gente se envolve a gente acaba escorregando e tratando exclusivamente da CEMIG e para terminar eu gostaria se fosse possível que o Croco ele nos informasse brevemente aqui como é que vai ser esse processo metodológico de elaboração desse programa de governo o que é a fundação qual é o papel da fundação qual é o papel de cada um de nós individualmente essas caravanas pelo interior o que é que está significando em termos de coleta de informações eu gostaria de conhecer um pouco a metodologia da elaboração do programa de governo para resgatar aquele primeiro papo que nós tivemos na casa do Otávio ok essa obrigada essa discussão boa tarde meu nome é Fernanda eu resido em Umberaba sou assistente social e com a fala do professor Otávio vi a necessidade mesmo das políticas aí postas quando a gente vem tratando da vulnerabilidade social da pobreza e da extrema pobreza e trago aqui que hoje em dia nós temos o programa de centro de referência da mulher e o CEM centro integrado da mulher o qual vários municípios eles agregam esses dois processos num atendimento só e são processos diferenciados ao qual nós atendemos as mulheres que estão em extrema pobreza a mais da vulnerabilidade social e na maioria são negras e também trazendo que nós devemos no nosso estado comentar os concursos porque hoje a gente não tem mais os concursos é muito raro nós tivemos aí o EPSER pelas universidades e nós o CEM social e os psicólogos nós temos aí nós estamos 5 anos já adentrando ao espaço da educação pela vulnerabilidade das famílias e nós não temos esses concursos nós temos igual o Uberaba 80 pessoas esperando ser chamadas e nós estamos em processo de designação que não somos chamados igual nós tivemos aí a lei 100 várias pessoas estão na discussão então é um outro processo e trazendo também a discussão dos CAPs tampos CAPs CAPs e CAPs CAPs B que trata de drogas lícitas e ilícitas eu acho que o nosso maior enfrentamento no estado na realidade o maior número são mulheres e nós não temos clínicas especializadas para mulheres igual o Uberaba nós temos uma só uma clínica especializada só para internação e Minas não tem internação compulsória também então é uma coisa que tem que vir em discussão e realmente um espaço digno para esse tratamento porque muitas pessoas realmente não tem vínculo familiar e acabam ficando aí a margem do município aonde que vai colocar e às vezes muitas vezes esse doente mental ele acaba caindo dentro de uma instituição asilar para idosos então é uma questão também que eu acho que isso deve passar em todos os municípios e que nós também devemos trazer em discussão Obrigado Ok Rogério logo depois do Léo Bem pessoal então bom dia para todos os companheiros companheiras parabenizar aqui o Otávio e o César Medeiros pela exposição que fizeram e o trabalho que já vem avançando e também a Fundação Perseu Abramo eu vou fazer algumas colocações mas queria já deixar como sugestão que nós pudéssemos estar enriquecendo o trabalho que está sendo feito de coleta de dados de programas com duas bases de resistência muito grande a esse a implantação desse projeto aqui em geral especialmente nos últimos quatro anos o movimento social através do Quem Luta Educa que juntou uma série de sindicatos e movimentos sociais de esquerda aqui em Minas Gerais que fez uma função muito grande nesse enfrentamento seja na área sindical mas também na área popular e esses dados e esse enfrentamento que isso é aproveitado também na formatação do programa e o outro da nossa bancada e do bloco na Assembleia Legislativa que foi uma resistência institucional parlamentar do bloco Minas Sem Censura que vai coincidir muito com algumas das questões aqui já levantadas mas que a gente pode estar contribuindo também nesse avanço nós temos dito que aqui em Minas Gerais o PSDB e São Paulo não devem ter sido diferentes o PSDB fez uma espécie de uma cerca neoliberal no Estado e essa cerca é elétrica ela dá até choque e o choque dói às vezes proíbe o crescimento quem cuida dos pobres em Minas o Lula disse isso muito bem é o governo federal o governo do Estado não cuida dos pobres a cerca neste caso nós conseguimos implantar algum tipo de política social apesar da cerca quem cuida do ensino profissional o governo federal foi citado o Pronatec mas não tem um convênio do governo do Estado para colocar Pronatec em escola estadual então o Pronatec vem através dos IFES e FETS e do sistema S mas tudo através do governo federal com 477 municípios que aderiram mas não tem iniciativa do Estado o Estado criou o Arrebentando o Ensino Médio é um programa que eles chamam de Reinventando o Ensino Médio mas é mais conhecido pelos professores e estudantes como Arrebentando o Ensino Médio ele criou um sexto horário e fala que esse sexto horário é que vai profissionalizar os jovens em Minas e universalizar a profissionalização é o Arrebentando o Ensino Médio com isso ele criou um caos na escola que já vinha mais com a Lei 100 e outras que nós conhecemos então o Ensino Médio em Minas Gerais ele é caótico por isso os dados que o Otávio Duz colocou são verídicos e tem fundamento então quem cuida do Ensino Profissional é o governo federal quem cuida de obras e infraestrutura é o governo federal se o governo do estado deixar porque ele não faz projeto a 381 teve que sair com projeto e obras do governo federal porque se deixasse o projeto do governo do estado como estava não sairia assim como não vai sair do metrô e nem do anel rodoviário então quem cuida também da infraestrutura é o governo do estado aqui me permitam avançar só um pouquinho há um desmanche das estatais que não é à toa porque eles são contrários ao projeto desenvolvimentismo então a cerca neoliberal não pode deixar Minas desenvolver permanece o projeto neoliberal desse ponto de vista bem um segundo ponto é que a Aécio quebrou Minas a gente fala isso não é retórica não a Aécio quebrou Minas nós estamos com o segundo estado mais endividado só São Paulo deve mais que Minas e somos o vigésimo segundo PIB de crescimento de PIB do Brasil Minas cresceu ano passado meio por cento contra 2,3 no Brasil então a Aécio quebrou Minas mesmo não é retórica da oposição não terceiro ponto vigésimo segundo vigésimo segundo em percentual de crescimento do PIB nós somos o paraíso das mineradoras aqui não se pensa em ferrovia se pensa em mineroduto nós temos que enfrentar isso não pode ser em vez de ferrovia mineroduto estão levando as águas de Minas através de mineroduto crime estão levando inclusive querendo levar do norte de Minas fazer um mineroduto em vez da ferrovia de Grão Mogol para o Portilhéu é outro ponto fundamental de ser colocado por fim eu gostei muito das ideias do professor sobre um projeto para Minas nós vamos ter que fazer em Minas um projeto de desenvolvimentismo que sequer isso foi feito em Minas Gerais por isso que a gente cresce menos que o Nordeste e os índices nossos econômicos sociais são inferiores a gente tem uma gama de contribuição nesse sentido da oposição que viemos fazendo mas eu acho que está eu gostei muito das apresentações eu creio que nós vamos fazer um bom programa de governo e principalmente vamos fazer um bom governo eu estou sentindo também que o pessoal está com a vontade de mudar Minas e com uma raiva do PSDB quanto mais ele fala da Dilma mais vontade a gente tem que ganhar do PSDB que em mim vamos ganhar um abraço obrigado Rogério é o Léo com a revista e logo depois Silvio de Sá bom dia para todos e para todas em nome da companheira vou cumprimentar todas as mulheres guerreiras queria cumprimentar a Dilma mas sinto como se fosse a mesma pessoa que nós somos esse grande coletivo voluntário de destinos nós queremos mudar o destino porque nós temos projeto de mundo não é isso aí gente eu fui aluno do Cefete em 2000 na época do Fernando e Ricardo fazendo turismo eu tive aula virtual sem computador porque o professor aposentava o professor morria não tinha substituição o objetivo deles era finalizar mesmo com o ensino técnico e que o Pronatec está recuperando o grande investimento até nas universidades estão acontecendo e vim aqui o IFET e vim aqui vou dialogar muito com um companheiro sobre as questões da economia criativa eu comecei a estudar na Unila tive uma oportunidade de apresentar um projeto lá para o Parque Tecnológico Itaipu e Nacional sobre economia criativa ganhei um prêmio e disse olha sua ideia é maravilhosa mas a gente não tem a menor ideia de como faz isso porque esse é um dos problemas que a gente tem o Brasil ficou muito tempo sem pensar nas potencialidades que a gente tem então é necessário aproximar o conhecimento técnico científico das necessidades reais e possibilidades de construir um outro modelo de desenvolvimento que aconteceu a partir de 2002 com o governo Lula mas pensando igual ele mesmo propôs agora para o futuro pensando cada vez mais como a gente pode pegar essa realidade desses dados que a gente foi apresentado aqui de Minas e construir alternativas por exemplo a economia criativa é valorização do potencial humano hoje está tendo uma alteração ali demográfica parecia mais um peão aquela invertido a questão da ampliação dos idosos a janela demográfica que o Brasil está tendo oportunidade parece que Minas está perdendo essa oportunidade pelo que eu entendi ali dos dados que foram apresentados então conseguimos construir algum tipo de alternativa aproximando a sabedoria e o conhecimento dos idosos que mesmo sendo analfabetos trazem no referencial da sua história uma riqueza que pode ser muito aproveitada nessa questão da economia criativa vinculando com essas oportunidades de qualificação profissional que os jovens estão tendo hoje então casar essas duas esses dois potenciais seria bacana Minas Gerais tem um potencial turístico muito grande e que é subdesenvolvido por falta de política pública de incentivo ouro preto para as pessoas entenderem porque isso é uma questão que está acontecendo mundialmente ouro preto ela apurou uma fase de desenvolvimento ela não passou pelo período industrial ela saiu da época colonial direto para a era do conhecimento o que gera recurso dinheiro em ouro preto por exemplo é a universidade a vinculação com a universidade e a vinculação com turismo e cultura e Minas Gerais tem esse potencial em todas as nossas regiões e só para concluir eu sou de uma cidade gente chama Contagem que é famosa pela greve operária mas é famosa também porque teve cineasta operário que na época na época muito mais difícil de construir essas alternativas hoje o Brasil nós temos déficit de PIB na balança comercial porque a gente compra muito produto muito produto audiovisual externo existe toda uma política sendo construída uma disputa muito grande mas nós temos que conversando dialogando com a Margarida construir essas alternativas e tem que democratizar a comunicação porque isso aí vai gerar muito emprego vai acabar com toda essa assédio moral que acontece com os jornalistas e ampliar as oportunidades então vamos ganhar Minas vamos ganhar São Paulo vamos ganhar Rio e vamos continuar com a Dilma gente foco na missão isso aí companheiro Léo que exista Silvio de Sai logo depois Léo Cury vou fazer uma pergunta para o Otávio pelo seguinte a exposição feita por você foi brilhante mostrou que de fato nós temos aí um grande problema em Minas se por um lado nós somos o estado que mais recebe transferências transferências federais transferências de renda nós temos problemas crônicos em várias faixas etárias juventude questão de trabalho e renda com exceção do crássico que você falou que parece que é onde está conseguindo ter um trabalho mais organizado a minha pergunta é o seguinte existe uma questão uma questão que é colocada aqui que é a questão da municipalização que na verdade o poder ele deve acontecer efetivar direitos fundamentais pelos municípios nós temos 853 municípios e por um lado o senhor apresentou uma proposta que talvez esse seria o problema talvez seria necessário um consórcio e tal então eu queria saber um pouco se esse é um problema do número de municípios municípios com renda per capita muito complexa e se de fato tem um erro aí na gestão do governo de não aproveitar esses 853 municípios para ser indutor do nosso crescimento desenvolvimento social ou se o caminho é o consórcio na opinião do senhor e segundo o professor César eu gostei muito das colocações que o senhor fez principalmente na questão de fortalecer as instituições do estado de Minas Gerais eu acho que esse é um grande gargalho de fato precisa-se pensar isso e eu gostaria que o senhor trabalhasse um pouco mais que foi na inconfidência mineira pouco discutido teve uma luta que não está clara nos livros que era o sonho de Minas ter o porto de caravelas para fazer de Minas um estado para o mundo você falou um pouco aí da necessidade da gente ter um porto uma espécie de um porto seco eu acho que isso também é central tem que ser uma política a ser pensada eu gostaria que o senhor explicitasse isso um pouco mais para que eu possa entender isso aí isso aí Silvio obrigado Léo Cury logo após Terezinha Bom eu vou ser breve também assim como o Silvio vou fazer só três provocações que eu acho que são contribuições importantes a primeira que aqui é referente na verdade a democratização também dessas propostas desse programa de governo o Cadu Ana Paula aqui mais especificadamente representando o PT Estadual acho que é importante ter pelo menos no site do PT um espaço onde as pessoas possam mandar provocações conteúdos porque não pode ficar restrito em poucas pessoas uma responsabilidade tão grande que é construir propostas ideias para Minas Gerais eu sou essa provocação a segunda eu sou servidor e gestor na cidade Ribeirão das Neves que é a terceira cidade com a menor arrecadação no Brasil e que na região metropolitana e aí sobre uma relação mesmo das zonas metropolitanas a gente vem sofrendo muito por discussões desconexas e frágeis do governo estadual em proposições para as cidades principalmente as cidades da região metropolitana por exemplo Ribeirão das Neves tem seis presídios a barca 13% da população carcerária do estado e não tem sequer um cofinanciamento para a área hospitalar que atende também querendo ou não 13% dessa população penitenciária mais os quase 350 mil habitantes da cidade que é uma cidade que foi construída para ser periferia de Belo Horizonte não para ser uma cidade eu acho que as relações metropolitanas elas não podem ser esquecidas porque eu tenho certeza que o Pimenta vai ser muito diferente do Pimenta Ribeirão das Neves porque o Pimenta lá não vai ter nenhum voto porque o estado que só constrói presídio e não constrói escola não tem direito a ter voto em Ribeirão das Neves pelo menos eu e isso aí a gente na cidade lá tem como dizer que vai ser o grande enfrentamento nosso e para terminar eu estou tentando contribuir com os professores principalmente na área da política sociais mas voltado a questão da assistência especificadamente a gente só tem que tomar um cuidado porque Minas Gerais hoje assim como o Brasil todas as cidades tem classe porque senão não adere aos suas então é uma consequência na verdade de confinanciamento federal e não de que o estado investe na assistência social e vale considerar também depois eu posso até repassar para os colegas professores alguns dados que foram tirados no estudo que nós do Fórum Nacional de Trabalhadores da Assistência Social fizemos junto com o COGEMAS que é o Conselho de Gestores a situação é grave em Minas Gerais quando a gente fala de políticas sociais principalmente no estado que manda 71 mil servidores embora paralelo aos pobres que são maltratados por falta de políticas sociais no Brasil hoje mais ou menos em orçamento 2,1% o governo federal investe no caso em serviços para as políticas sociais não na contribuição direta da transferência de renda mas em serviços a média nacional dos municípios é 3,8% Ribeirão das Neves investe 4% do seu orçamento em políticas sociais voltadas no caso à assistência social e o governo do estado é o segundo menor que investe 0,4% 0,4% sendo que a maioria dos municípios investe mais de 1% eu acho que esse estudo ele contribui muito porque ele traduz na verdade o descaso que Minas Gerais diferente de outros estados igual Espírito Santo Bahia o próprio São Paulo que é governado pelo PSDB e o Paraná investem muito mais nos pobres e Minas Gerais investe muito menos nos pobres do que a média nacional para finalizar hoje no nosso orçamento de Ribeirão das Neves para ilustrar nós hoje representamos 60% de recursos municipais 40% de recursos estaduais desculpa de recursos federais e a gente tem uma média de recursos estaduais chegando por mês para toda Ribeirão das Neves que o governo do estado investe 9.600 reais então se imaginar que você tem um orçamento de 2 milhões de reais e a gente não consegue chegar a 800 mil ao longo de um ano de recurso estadual é uma vergonha então é só isso muito obrigado pela oportunidade de ajudar a construir Léo obrigada pela contribuição Terezinha vereadora de Sabará 3 minutos tá Terezinha bom dia a todos e a todas eu acho na verdade eu vou falar em um minuto vou gastar o meio né pra cumprimentar o nosso querido professor Otávio Dulce professor César Medeiros né e dizer que foi um prazer né estar encontrando novamente o professor aqui na verdade todos já falaram as coisas que eu queria chamar a atenção mas eu vou pontuar mais uma vez porque quando e a gente que é vereador né tem um defeito mas também uma qualidade de falar muito a partir do nosso cotidiano né e a partir daí quando a gente vê os problemas realmente são gerais a questão da educação eu acho que nós temos o Rogério Correia já falou muito bem é um problema seríssimo no ensino médio e a gente tem que então atentar no nosso no nosso programa e no nosso no diagnóstico da nossa situação em relação a questão da qualidade nós temos um problema gravíssimo no ensino médio que é a proposta do governo racionalizadora né de por exemplo é determinar que o número de turmas do ensino médio tem que ser de 40 alunos professor o número de alunos no ensino médio do estado de minas gerais não pode ser menor do que 40 e no último mês várias turmas foram aglutinadas nas nossas escolas professores demitidos porque tinham em torno de 30 alunos outro problema grave o ensino noturno médio está sendo abolido o que fizeram por exemplo em Sabará das várias escolas de ensino médio determinaram que apenas três vão funcionar com o ensino médio noturno com isso o primeiro ano de segundo grau passou a existir em três escolas meninos de 16 17 anos estão se deslocando aumentou o período de deslocamento circulação além de estudar no ensino noturno que vários de nós tivemos se tivemos oportunidade de estudar foi porque nós tivemos esse ensino noturno ou são obrigados a ir longe das suas casas para ter o direito a esse ensino e não adianta e a outra coisa importante que eu acho na questão não só da educação como em todos é que o nosso governo realmente tem que fortalecer o que? a questão da participação porque hoje a lógica deste governo é um governo sur surdo que não deixa as entidades se manifestarem você não consegue nenhuma audiência nem com superintendente então essa questão da participação do diálogo realmente é alguma coisa importante que tem que ser destaque no nosso programa em relação a saúde nós vamos discutir mas nós temos o governo não cumpre a sua obrigação que é a questão da média e alta complexidade e a questão da urgência e emergência um problema seríssimo no nosso município e eu queria lembrar também só para terminar a importância do governo federal de realmente olhar um pouco mais inclusive agora nesse período eleitoral para a questão do PAC das cidades históricas porque nós temos aí projetos aprovados mas que não saíram do papel inclusive o IFAM é um dos que demoram mais a fazer os seus projetos então o Sabará por exemplo tem né vários monumentos arquitetônicos aprovados para serem construídos e dar um benefício enorme e isso é importante mas que isso também conste no nosso programa de governo estadual é o que eu tinha a dizer tinha muito mais coisa muito tempo né obrigada Terezinha nossa vereadora de Sabará cidade histórica metropolitana a próxima é Ofélia e logo depois Tchó grande companheira Tchó bom dia primeiro parabenizar os professores Otávio Dulce e César Medeiros pelo brilhantismo do estudo da exposição né isso muito contribui para a gente estar pensando em programa de governo e aí é só sugerir porque no estudo apresentado foi feito recorte né tanto geracional quanto geográfico né a maioria dos dados apresentados e aí não tem nenhum recorte racial né e aí a gente sabe assim quem que é quem é essa população onde ela vive e de que forma é que ela está vivendo né e aí nós sabemos como que é como que está a situação da população negra né as políticas sociais principalmente do governo federal do governo Lula as políticas de cotas tem atingido parte dessa população mas ainda não foi capaz de tirar essa população da situação de maior vulnerabilidade de maior índice de pobreza né então nós temos que saber então nós temos que isso é importante para a gente estar pensando como que essa população está sendo atingida e pensando no governo de estado ele boicota mesmo o programa minha casa minha vida o programa bolsa família né e coloca toda a culpa no governo federal e nós sabemos que a maioria das beneficiárias a maioria das beneficiárias do programa de minha casa minha vida são mulheres aí pensando na questão gênero também e mulheres negras né então quer dizer não quer mesmo tirar essa população dessa situação né e aí pensando assim nós temos mais de 500 comunidades quilombolas também em Minas Gerais né e essa comunidade quilombola não tem está sem recurso nenhum está isolada está na senzala mesmo está no gueto mesmo então tem que pensar também né agora na política de estado essa questão da comunidade quilombola e aí assim no estudo né está aumentando reduzindo o número de crianças aumentando a população idosa né e os jovens entendeu porque há um nossos jovens estão sendo violentados nossos jovens estão morrendo principalmente a juventude negra a gente tem denunciado o extermínio da juventude negra então está tendo a política de abranquecimento no estado de novo né nós vamos deixar essa população negra principalmente jovem ser exterminado que país é esse que nós vamos estar construindo e que base e que pirâmide né então é isso mesmo é para que esse estudo sirva para a gente pensar numa política que tire a população negra da parte mais baixa da pirâmide social obrigado ok obrigado Ofélia vou chamar o Tio e pedir o pessoal para evitar as conversas paralelas que o som aqui na frente está atrapalhando aqui e prejudica inclusive na transmissão ok pedir o pessoal que estiver aí atrolar um pouco as conversas Tio um bom dia bom dia para a mesa e pelo brilhantismo que foi a exposição da parte pelo menos que eu vi né eu cheguei um pouco atrasado meu nome é Tio meu apelido é Geraldo e a gente continua nessa luta aí hoje o trabalhador da educação de Minas está em greve está em greve porque congelaram o plano de educação o plano de o plano de educação né o plano de carreira é não recebe salário o trabalhador da educação recebe subsídio é interessante né não tem nem salário mas tem subsídio é isso foi feito para poder burlar o plano de o piso salarial nacional nós temos que tirar com o nosso governo e mentel nós temos que tirar isso da geladeira botar pelo menos no microondas para aquecer um pouco e voltar a ter plano de carreira que essa greve que está sendo feita agora possa dar garantia até para a eleição do nosso futuro do governador para mim é interessante no nosso programa ver a questão da economia solidária eu não lembro se foi tocado mas é preciso ver nessa economia nova que se quer para o mundo que lugar nós vamos ter nessa economia solidária estamos numa grave crise de água quando era no nordeste que faltava água não era crise não era a situação do semiado como a crise veio cá para o sudeste virou crise né e estamos nela como é que a gente pode trabalhar como é que o nosso plano de governo pode contemplar por exemplo os produtores de água uma coisa que já existe no sul de Minas mas no interesse de São Paulo como é que a gente vai trabalhar produtores de água no interesse de Minas a questão das barraginhas a Embrapa tem uma experiência muito boa temos técnicos lá na Embrapa Mil e Soco que sabe tratar muito bem disso como é que a gente pode incorporar essa coisa tem uma reclamação para fazer do governo federal eu fiz uma viagem no ano passado pelo vale do Jequitinhonha fiz 16 mil quilômetros pelo vale do Jequitinhonha andei 16 quilômetros numa BR de terra eu tenho essa reclamação mil por cento mil por cento não um como é que é um mil por cento um por mil né de estrada de chão em mil e gente só andei numa estrada construída pelo governo estadual o que tem pelo vale do Jequitinhonha de comunicação via estrada é governo federal só se trabalha para o sul que é mais rico a gente vê na televisão a beleza das estradas no sul de Minas feito pelo governo como é que a gente expande essas redes e melhora essas redes por esses lugares concluindo eu estou concluindo que atenção dar a nossa malha ferroviária não para só o transporte de mercadorias mas para o transporte humano eu vinha conversando de Sete Lagos para cá com um companheiro de viagem e a gente comentando sobre a questão do transporte via quatro rodas de ônibus ou de carro e matamos a nossa ferrovia e o que a gente vê são arremedos de ferrovia quando vê algumas cidades colocando esses trens antigos que mostra para o povo uma coisa que não é mais a realidade pelo menos nos países que querem ter um meio de transporte bom a geração domiciliar de energia elétrica via captação solar é uma realidade em países que tem menos sol do que o Brasil e do que Minas Gerais como é que a gente a CEMIG ou outra instituição governamental poderia trabalhar essa coisa e por último eu pergunto se eu poderia ter no meu pendrive as apresentações que foram feitas aqui já que eu não as ouvi todas e gostaria de levar esse material para o meu povo da minha cidade obrigado obrigado companheiro Tió só informando que depois a gente recolheu inicialmente teve mais algumas inscrições a gente vai chamá-los aqui mas agora a gente não recebe mais nenhuma porque senão a gente não consegue escutar os professores aqui ok Mar Flávia e logo em seguida o Valadão Bom dia a todos e a todas parabenizar aqui a excelente explanação dos dois professores e dizer que não podemos deixar de focar diante de uma análise tão complexa os diversos problemas de Minas aqui relatados eu queria focar um pouco a questão da taxa de desemprego que nós sabemos que Minas hoje dentro da média nacional está maior e por isso estamos aqui discutindo regiões de Minas não tem como discutir Minas sem discutir as suas especificidades regionais e quero relatar que dentro do programa do governo do estado nós não enxergamos não encontramos por mais que a gente pesquise que acompanhe as discussões do governo do estado não encontramos nenhuma política específica de desenvolvimento regional inclusive para o Vale de Quitione e Mucuri se tem baixa taxa de emprego em Minas é porque essas regiões não estão sendo priorizadas dentro do investimento do estado nós temos hoje na região explorações diversas que vão para fora que é o eucalipto e o granito e também as questões mais específicas que não precisamos mais de estudos eu acho que o Vale de Quitione é uma das regiões mais estudadas pelas universidades temos diversos diagnósticos e sabemos que o nosso problema principal é a seca e já tem alternativa tecnológica para convivência com a seca e continuamos exportando mão de obra para outras regiões como o Sul de Minas para a coleta do café São Paulo para a cana de açúcar e sabemos que os únicos investimentos que temos lá é justamente do governo federal onde tem trago universidades institutos federais e desenvolvida a região e já temos formação tecnológica e intelectual na região para que possa trabalhar sua própria terra gostaria que colocasse aqui o que me antecedeu que o companheiro só me lembro do apelido dele o Geraldo o apelido dele é Geraldo realmente as estradas do Vale de Quitione internamente a gente tem discutido a 367 vai ligar a BR a BR 116 a BR 101 onde próximo ao porto de Ilhéus que está sendo construído e que nós poderíamos de fato desenvolver aquela região com viés para o porto lá em Ilhéus já que Minas não tem mar obrigada ok nossa vereadora Marflávia de Taubim do Vale do Jequitione Valadão comandante mas temos muitos bares isso nos salva um pouco a salvação de Minas bom dia eu acho que a minha pergunta minha dúvida porque não é uma crítica mas é uma afirmação então não é pergunta não é dúvida é uma afirmação temos que politizar esse debate e essa construção de programa de governo não está politizada eu acho que a instância correta seria a direção mesmo estadual mas é um fórum também que está construído aqui que eu acho que tem esse papel de contribuir junto a direção da campanha que oficialmente não existe direção de campanha mas ela existe então acho que nós temos que intervir sobre essa questão como politizar essa construção desse programa de campanha como ir a gente sai na imprensa dizendo que nós estamos andando por Minas e estamos conversando com o povo e as plenárias onde está o povo o povo não está podendo falar os movimentos sociais e a militância não está podendo intervir mas nós estamos intervindo sim estamos intervindo com os empresários com alguns setores da sociedade nós estamos conversando estamos ouvindo eles mas a militância e o povo nós não estamos conseguindo fazer essa interlocução então eu quero deixar aqui a minha crítica minha denúncia minha reclamação a minha afirmação de que nós temos que politizar e envolver a militância movimento social e a militância do partido dentro desse debate a outra questão que eu quero destacar o companheiro lembrou aqui que a SEMIG é a energia mais cara do Brasil um senhor que falou bem mais cedo falou muito bem sobre isso e que ela esse ano distribuiu 21 bilhões 21 bilhões para os acionistas e que a maioria dos acionistas todos nós sabemos são estrangeiros mas aí o seguinte nós vamos conseguir conversar e discutir como reduzir os impostos de Minas e discutir os impostos da SEMIG então eu acho que para a gente fazer isso que eu tenho outras questões a Copaz e outras questões para dizer mas eu entendo que em alguns pontos temos que construir um grupo de trabalho específico para debater a questão da energia e aí sobre a energia eu estou incluindo a questão de forma geral mesmo seguindo isso protegendo a questão e batendo a questão das águas também porque é um setor que tem uma relação muito clara e muito direta e nós temos que saber trabalhar isso e nós temos que discutir então um grupo que discutiria a questão da energia incluir a questão das águas de várias formas dentro disso mesmo que se separe mas que se junte isso porque está inserido de forma direta na questão da energia de forma clara mas tem a questão da agricultura familiar que tem um grupo para discutir isso que eu acho que é uma questão muito específica questão do grupo sobre a agricultura familiar aí eu não estou dizendo questão do assentado não estou indo nessas questões específicas estou generalizando pequeno produtor rural isso é dentro da linha da agricultura familiar construir grupos específicos de trabalho para debater temas importantes e o mais importante nesse momento eu acho que é discutir a redução de impostos em Minas Gerais ok Valadão Alexandre e depois Leonardo Rui o Valadão introduziu um tema interessante aqui que é a questão da politização e eu quero avançar um pouco nesse ponto que é a questão da contraposição a gente está trabalhando aqui para construir um plano de governo ele tem que se contrapor o que está aí e o que é que está aí a gente tem um governo que em uma palestra para o FIENG no ano passado disse com todas as letras para os empresários que o governo o estado deveria destinar a receita a maior parte dele para quem fornecia mais receita ou seja é um governo que tem uma visão de quem paga mais imposto tem que receber mais benefícios e eu acho que essa começa com essa contraposição esse governo que está aí é um governo que é para poucos é um governo que governa para amigos que procura na alocação do orçamento destinar o orçamento para quem vai ser beneficiado para as empresas que vão ganhar e não foca no atendimento das necessidades da população um governo que não gasta o mínimo necessário em educação o mínimo necessário em saúde que investe em segurança mas não consegue promover segurança que investe em infraestrutura mas a população não sente o resultado dessa política que fala muito em desenvolvimento mas não consegue produzir desenvolvimento então é um governo que não consegue produzir resultado e um governo que seja alternativo que se propõe a se contrapoa isso que pretende ganhar as eleições tem que fazer uma proposta que eu acho que essa é uma proposta da linha do PT de que é um governo para todos uma onde que a educação seja para todos onde que haja saúde para todos onde a segurança seja para todos que a infraestrutura atinja realmente a todas as regiões do estado e não só o vetor norte da região metropolitana onde tem empresários interessados que tem um desenvolvimento econômico regional e não só na região central do estado então eu penso que o que o povo quer realmente de verdade se vocês forem perguntar eu quero mais educação para o meu filho eu quero mais saúde no meu posto de saúde eu quero mais segurança no meu bairro na minha cidade eu quero que o meu bairro tenha infraestrutura tenha energia e água tratada seja esgoto que eu tenha emprego é isso são cinco eixos que são essenciais mas tem que ser voltados para resultados para a população e que o investimento o dinheiro que seja gasto seja para produzir esse resultado para a população tá é a minha contribuição obrigado obrigado Alexandre Leonardo Curri logo depois Gleide Andrade Leonardo cadê o Léo então Gleide quero dar um bom dia a todos que estão aqui as companheiras e aos companheiros quero trazer o abraço do nosso presidente nacional Rui Falcão que não pôde estar conosco hoje aqui mas que tem apoiado essa direção nacional tem apoiado muito o fórum Ideias para o Brasil e dizer que a fundação Perseu Abramo na pessoa da nossa ex-senadora futura deputada federal Fátima Cleide tá de parabéns por fazer esse debate em todos os estados em todas as regiões do país na semana passada eles estavam na região do Amazonas fez um belo fórum hoje aqui discutindo o estado de Minas Gerais que é o estado que tem o maior número de municípios dessa federação amanhã nós estaremos aqui discutindo um dos maiores gargalos do país de um modo geral que é a questão da segurança pública junto com o nosso ministro José Eduardo Cardoso então eu quero dizer Fátima que eu fico muito feliz de receber a fundação a escola nacional de formação aqui por esse trabalho de formação política que essa é a função do PT e quero parabenizar a Ana Paula secretária de formação e o Carlos Eduardo secretário de relações institucionais do PT estadual pelo esforço de mobilizar as pessoas para estar aqui conosco dizer que eu acho que todos que vieram aqui sai daqui com uma bagagem muito maior a explanação do Otávio como sempre né Otávio soam aos nossos ouvidos com a sua pedagogia com a sua forma didática de nos ensinar de dizer de maneira simples problemas tão difíceis como são os problemas que nós enfrentamos hoje no governo no estado de Minas Gerais como a questão da carga tributária como a questão do semiárido que a Amar Flávia tão bem colocou aqui é difícil compreender um estado em que falta água em determinadas regiões para o consumo humano e que em outras regiões como a nossa Riviera que é o sul de Minas tem tanta riqueza tanta fortuna então nós estamos desafiados a ter um programa de governo que há de dirimir todos esses problemas de desigualdade regional que nós vivemos em Minas Gerais talvez o estado que tenha a maior perplexidade de incongruências regionais seja o nosso estado então parabenizo a todos e convido a todos para estar aqui conosco amanhã discutindo então os gargalos da PEC 51 que é o problema da segurança pública no nosso país parabéns e o professor grande abraço obrigado Glide Andrade nossa vice-presidenta nacional do PT agora quero passar a palavra para o Marco Aurélio Croco que quer dar um esclarecimento sobre a questão do plano daqui a gente vai discutir isso à tarde mas ele quer só esclarecer por conta de algumas falas aqui e depois eu passo para o professor fazer a explanação final alô bom a tarde nós vamos fazer o diálogo do que está sendo pensado e está sendo a metodologia e a evolução da elaboração do programa que foi dito aqui mas só para esclarecer as questões da metodologia que foi colocada aí existem quatro esferas ou instâncias que estão sendo utilizadas para a elaboração do programa efetivamente a primeira dela delas estão sendo as caravanas que o Fernando tem feito no estado através dessas caravanas existe está sendo a proporção que o Fernando vai na região algum contato está sendo feito e cria-se um mecanismo de receber informações das regiões através desse contato o segundo é uma discussão que vai bater muito com o que nós vamos apresentar à tarde que já está rodando por aqui a ideia é a gente ter um coordenador regional para discutir com as regiões especificamente de um modo mais organizado e contínuo o programa as especificidades da região e o diálogo com o programa nacional quer dizer tem uma ideia geral que vai ser mostrada à tarde de que não dá para discutir saúde por exemplo de uma forma uniforme em Minas Gerais a questão de saúde prioritária no Vale de Aquitinhon é uma no sul de Minas é outra na região central outra segurança o problema de segurança no sul de Minas é o PCC no Vale de Aquitinhon é outro problema então na verdade tendo isso em vista a ideia é a gente estar organizando alguém que coordene fóruns de discussões permanentes nas regiões e que possam trazer esse debate para cá e existe também as esferas do PT os setoriais do PT que estão se reunindo e que o PT também está trazendo para cá e junto com isso tem aquelas pessoas que estão na escrita final do programa que está então são várias esferas que estão sendo vários níveis que estão sendo elaborados nesse momento inicial nós estamos definindo as pessoas que vão estar responsáveis pela educação pela saúde que vai fazer todos esses diálogos em termos de cronograma do da elaboração nós temos agora dia 30 o encontro estadual onde ali vai ser aprovada as diretrizes gerais do programa esse documento está sendo uma primeira versão está sendo elaborada para ser entregue até segunda-feira se não me engano que foi a data que foi combinada para o PT poder rodar isso internamente para chegar mais redondo na hora do encontro para o início de julho no momento do registro da candidatura a ideia é ter ali uma primeira versão do programa para fins de registro que tem que ter um documento lá a ideia de agosto ter um grande seminário de discussão mas o entendimento nosso é que a partir desse desses fóruns de discussão o programa vai ser e continuando vai ter um documento que vai ser em algum momento esse é o programa do PT mas internamente esse debate vai continuar até a posse e depois da posse deixa de ser debate de programa para ser debate efetivo de implementação de gestão mas a ideia é mais ou menos a ideia é transformar isso em uma questão que está sendo colocada aqui que a questão de que minas são diferentes tem que ter as peculiaridades regionais nós temos que pensar o estado diferente então é criar um mecanismo que isso possa se elaborar também existe a possibilidade de um fórum de debate virtual isso está sendo discutido também o único problema disso é o receio que todo mundo tem de ter alguém que venha para o fórum justamente para contaminar o fórum então essa questão virtual a gente tem que ter muito cuidado porque tem que ter um mediador e às vezes o mediador pode gerar problemas de ah é autoritário não postou muito etc mas isso ainda está em discussão como elaborar isso ok então de tarde a gente discute mais detalhadamente obrigado obrigado Marco Aurélio passar agora a palavra novamente primeiro Otávio e o César passar para o Otávio bom primeira coisa que eu queria falar agradecer muito a vocês todos pela contribuição principalmente dos que vieram aqui falar e dos demais que eu acho que ficaram interessadamente escutando isso foi uma coisa muito importante para nós eu anotei quase tudo praticamente tudo que vocês falaram faltam coisas que serão devidamente acrescentadas eu agradeço muito pela lembrança e queria só rapidamente ressaltar assim remarcar umas coisas foram a Margarida Salomão mostrou muito bem quer dizer pegou aquele problema do ensino médico que é uma preocupação de vários aqui minha também grande gargalo do setor educacional mostrando como que essa dificuldade afeta em vários níveis ela limita o problema da inovação da economia do conhecimento ela incide sobre o problema da violência juvenil que é uma outra coisa completamente as políticas são muito interligadas devem ser e esse é um exemplo importante e aqui outra pessoa a partir disso que a Margarida falou é a Ofélia levantou muito bem a questão étnica esse aspecto que nós não tínhamos considerado mas eu tenho muitos dados de Ofélia isso é bem há levantamentos importantes uma das coisas boas de Minas Gerais é que é um estado com muita base de dados eu sou da área e é tanta coisa que tem agora é a partir do que você falou sem dúvida é uma preocupação clara a violência incide muito mais sobre os jovens e dentro dos jovens os jovens negros o problema da violência da criminalidade não é randônico tem o é vai em cima de um sabe tem as grandes vítimas e aí é um ponto também que eu não eu não tenho resposta para ele praticamente não incluir no relatório mas que nós vamos ter que trabalhar no programa de governo a política para a juventude eu escuto muito nas conversas que eu tive para fazer esse estudo que eu fiz várias entrevistas é muitas principalmente os mais jovens falavam o governo do estado não tem política para a juventude ele tem umas coisas vagas de projetos pilotos sem muita importância é preciso ter é uma demanda da juventude importante pois é porque como as crianças estão agora em um número menor é isso mesmo daquelas pirâmides que eu mostrei a conclusão é a seguinte nós vamos ter menos preocupação com a parte de criança pediatria vai diminuir essa necessidade temos que ter pensar gradualmente sobre a questão dos idosos agora o grosso da população é jovem então nós vamos ter que trabalhar de qualquer maneira não são mais as crianças são os jovens e esse setor é que está sendo um buraco negro nas políticas públicas com consequências trágicas todos nós sabemos não podemos deixar isso acontecer assim continuar assim a Terezinha lembrou uma coisa muito importante que no caso de Minas ela é de Sabará o problema das cidades históricas a gente nunca pode esquecer também e o parque das cidades históricas né Terezinha que é um programa isso aqui pois é está dentro da economia do hóspede da economia criativa né foi mencionada e a porque essa área do patrimônio a gente não pode deixar pode parecer uma coisa assim meio secundária para um governo de esquerda mas não é não essa coisa está no miolo da cultura mineira é uma responsabilidade nossa até perante o mundo né preservar o nosso patrimônio e tem todo um rendimento a tirar daí para a gente trabalhar bem aliás o turismo não foi mencionado mas Minas é um né tem a parte histórica tem a toda o circuito das águas tem a toda a parte natural espetacular os rios né é um estado com potencial enorme a questão da municipalização levantada pelo Silvio é importante sim né aqui é que entra um elemento todos nós conhecemos várias cidades do estado Minas tem quase mil municípios foi 853 é pois é se isso foi para bem ou para mal é um grande debate na área do direito constitucional é debatido há mais de 100 anos esse assunto as constituintes debateram se deveria ter mais ou menos municípios eu não vou entrar nesse mérito mas dizer o seguinte isso coloca um problema para as políticas públicas sim né claro por exemplo aquele exemplo que eu dei aqui foi conseguido fazer os CREAS importante mas os CREAS que chama os centros especializados CREAS são os centros especializados pois é essa parte é mais complicada CREAS ah pois é e tem o CREA que é centro de referência especializada centro de especial é pois é essa parte já é mais complexa tecnicamente talvez seja até um pouco mais caro pois é então os municípios pequenos não tem como resolver isso assim não os CREAS então é um exemplo aí foi você que me perguntou será que a gente faz eu tinha falado de consórcios baseado no outro modelo que tem muito em Minas acho que você sabe que é o municípios vizinhos tem equipamento para tipo patról tratores complicados eles fazem um consórcio de máquina é uma boa ideia tem o consórcio de saúde baseado nos consórcios de saúde e nesses tais consórcios de máquinas de pavimentação eu pensei num consórcio para assistência social nesse sentido a cidade maior teria o centro mas ela serve a todo mundo em volta agora eu não sei isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar a última coisa que eu queria comentar o Rodrigo também levantou muito bem o problema da mobilidade urbana que esse ponto é o que pegou muito nas manifestações do ano passado de junho de 2013 então embora seja um problema mais municipal mas ele é ele é um na verdade envolve uma parceria federativa porque os recursos são federais em maior parte e o estado aqui é um ponto que eu quero concluir dizendo que o estado de Minas está falhando demais eu acho numa missão do poder público estadual que é coordenar os municípios é claro que a constituição de 88 transformou os municípios em entes autônomos eles não têm o estado não pode mandar os municípios como antes mas existem estados para coordenar territórios é uma divisão territorial de um país gigante como o Brasil todo mundo concorda que tem que ter estado não pode ser só o governo federal e os municípios teriam uma loucura mas os estados têm uma missão constitucional que é de coordenação e também de assistência e na área mais pobre mais do que a gente como nós discutimos aqui talvez Minas tenham várias áreas que prescindem do estado um pouco do ponto de vista financeiro etc mas essa coordenação técnica e gerencial o estado não pode deixar de fazer né essa é a grande missão eu acho e ele não tem feito então esse é um dos pontos que nós devemos tentar ser se a gente chegar lá né o estado ter uma capacidade maior de coordenação de políticas públicas nas regiões então muito obrigado passo para o César bom primeiro quero agradecer as colocações aqui vou contribuir para aprofundar o texto que eu já estou escrevendo eu queria chamar a atenção de alguns pontos aqui o primeiro deles é o colocado o debate é o debate entre programa e campanha eu participei das últimas dos programas de governo eu já participei de alguns programas de governo de mimar para cá e note que o pessoal que é responsável pelo marketing não participa da discussão dos programas no último no último eleição inclusive foi o Velho Costa com com patrões de vice o pessoal pessoal do Marcos vem gente da Bahia para coordenar o Marcos eles não tomaram conhecimento de nada do programa em todos os debates que nós participamos perdemos os debates com maior facilidade para o nosso nossas vidas porque o Marcos não estava tendo nada a ver com o programa de governo eu quero chamar atenção para isso é importante a participação essa preocupação já está tratada nas reuniões de elaboração ele está do meu lado ele participa comigo da elaboração e uma declaração que ele fez que ele nunca o marqueteiro principal é que ele nunca participou de uma campanha onde o programa fosse tão importante diferentemente ele já fez de outros partidos que ele nunca nunca tinha visto essa coisa importante então essa preocupação já está sendo contemplada segundo eu queria chamar a atenção é priorizar muito o papel o papel na cara que eu acho que visita-se do Brasil que é Minas Gerais ele tem que ficar está dando para estudar? ele está mais próximo da boca assim isso bom com medo de me entrar pela boca coloca ele assim ó assim tá bom chamar a atenção para eu me explorar bem no programa de governo a característica de síntese do Brasil vem uma segunda acredito que vem uma segunda geração de políticas públicas aperfeiçoando as que estão em andamento e atendendo a novas demandas principalmente para melhorar a qualidade das políticas públicas em função dos próprios movimentos sociais isso na educação na saúde nos programas de transferência de renda é muito importante ter conhecimento do que o governo federal está pensando para aproveitar melhor o apoio do governo federal que o governo federal pode dar a Minas Gerais terceiro queria também lembrar que isso é importante resgatar a metodologia e a concepção de planos regionais de desenvolvimento os planos regionais é o último governo que fez os planos regionais levando em conta inclusive a característica de polarização Margarida falou aqui no Zona da Mata uma das razões do esvaziamento do Zona da Mata é que ele é polarizado pelo Rio pelo Rio de Janeiro a representante que tinha aqui falou de de uma polarização contrária ela está querendo usar o portilhéus para aproveitar a articulação com o Jequitinhonha eu acho que não a gente deve lutar é para um porto seco que já está previsto pelo governo federal em Tiago Motone nós não vamos gerar renda para a Bahia realmente aquela região ali já está sendo polarizada por Espírito Santo a região nordeste de Minas e o Jequitinhonha pela Bahia e pelo norte também então lembrar dessa constituição importante planejamento considerando a polarização o sul de Minas são polarizados por São Paulo Belo Horizonte polariza na verdade um pouco do Vale do Aço e a região central outra coisa que eu ia esclarecendo não tem mais sócio estrangeiro na Semig não o Itamar recuperou a Semig para Minas Gerais que tinha sido entregue pelo Eduardo Azeredo a AES que hoje está em São Paulo a AES tomou financiamento do BNDES não entrou com nenhum custão na privatização da Semig e se apropriou realmente dos dividendos enquanto ela esteve aí e mais uma coisa ela tinha poder de vento então a AES tentou obstruir e conseguiu durante o governo todos os investimentos que a AES queria fazer todo o lucro tinha que ser dividido tinha que ser distribuído em dividendos entendeu isso não está assim mais não a Andrade Gutierrez é por controle eles não tem mais poder decisório que nem é mas eles não estão como sócios porque eles venderam a participação precinho para Andrade Gutierrez quer dizer Andrade Gutierrez adquiriu o crédito do BNDES passou a ser devedora do BNDES porque a AES nem isso não estava fazendo não estava pagando financiamento mas o estrangeiro também hoje já não tem importância na CEMIG não agora a CEMIG poderia sim ser um grande instrumento até de política industrial Rodrigo o chamado sócio estratégico que tem 33% das ações ordinárias era um grupo era um consórcio que tinha a AES americano o Banco Opportunity e um outro grupo americano isso foi vendido para Andrade Gutierrez que é uma companhia nacional mas eu acho que o companheiro está se referindo ao fato que nós temos hoje mais de 110 mil acionistas em 44 países ou seja as ações da CEMIG são negociadas na Bovespa na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Madrid então já é um capital pulverizado espalhado pelo mundo está certo você tem ideia eu fui ano passado na Suíça visitar um fundo de pensão dos funcionários públicos suíços eles tem 200 milhões de dólares de ações da CEMIG então assim efetivamente é um dinheiro espalhado pelo mundo do ponto de vista das ações preferenciais e as ordinárias o controle é do Estado que tem 51% mais Andrade Gutierrez tem 33% mas eles tem um acordo de acionistas para fazer a gestão da companhia isso aí isso aí pode ser conhecimento não 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 estou eu tive no conselho só uma dúvida aqui por favor para você que trabalha no CEMIG eu vi um analista do programa daquele Herói que é falando que a CEMIG são duas CEMIG a CEMIG geradora e a CEMIG distribuidora a CEMIG geradora gera lucros fantásticos e a distribuidora está gerando prejuízo que é repassado para o consumidor história que é Bem, na verdade é o seguinte a CEMIG é um grupo hoje que tem 217 empresas o grupo CEMIG hoje são 217 organizações as principais são a CEMIG geração e a CEMIG transmissão no caso a CEMIG geração nesse contexto em que a energia do mercado livre subiu bastante como ela tem energia vendida no mercado livre porque é a maior comercializadora de energia do Brasil e hoje os companheiros não sabem 25% da energia transacionada no Brasil está no mercado livre e a CEMIG é o maior agente de comercialização nesse mercado então nesse momento em que a energia subiu porque choveu menos as térmicas tiveram que entrar as térmicas são caras repetitivamente a CEMIG geração ela teve um lucro enorme foi revelada inclusive publicamente esses dias distribuído ou no acionista? distribuído é coadimente entre os acionistas então quando os acionistas ganham dividendos não nos esqueçamos que o Estado também ganha esses mesmos dividendos ele que tem 51% de ações ele recebe esse dividendo e pega esse dinheiro e aplica naquilo que é das eu acho que isso é um tema muito específico e muito complexo para a gente tratar aqui eu acho que eu ando no debate mais geral eu acho que mais adiante certamente vai ter um momento para discutir energia e CEMIG em particular obrigado eu só queria se é que é lei pessoal a gente vai a gente vai ter condição de debater mais especificamente as questões da gente a Minas a parte da tarde eu acho que é um debate extremamente importante a gente fazer aprofundar inclusive vai de encontro ao que os movimentos sociais vem discutindo sobretudo no passado com o plebiscito nós fizemos de energia na verdade então a gente pode retomar e colocar um pouco a luz dessa discussão na parte da tarde só esclarecimento pela lei desse arco e é controlada pela CVN 25% do lucro tem que ser distribuído de vivendo isso é lei a empresa quando estava a AES estava sendo distribuído mais do que isso até 100% não não está chegando a 50% tem que ser somando com os juros sobre o capital dá 25% entendeu então o governo do estado leva a maior vantagem sobre isso mas eu concordo até que tem que ter uma política para isso bom outra coisa que eu queria lembrar também para mim aproveitar a condição de síntese do Brasil a política industrial brasileira através do Brasil maior Pimentel é ministro e o Mauro está conduzindo política de estratégia nacional de defesa a política de inovações através do programa Inova inovação em várias áreas são muito importantes para Minas Gerais e Minas não tem aproveitado nenhuma vírgula desses programas então deve ser incorporado nesse programa com Minas como síntese do Brasil Bom, acho que mais algumas coisas que vão servir para eu aprofundar o texto mas não, não tem já lembrei do Porto Seco eu prefiro ter Porto Seco no Jequitinhonha do que mandar a produção do Jequitinhonha para Ilhéus mas aí você está levando renda para muito bem obrigado professor queria anunciar aqui a presença chegou aqui agora fez um esforço para estar aqui conosco o nosso presidente estadual do PT Odair Cunha queria passar a palavra para você fazer a saudação Odair bom boa tarde né companheiros e companheiras boa tarde gente eu peço desculpas mais uma vez aqui os companheiros e companheiras especial minha querida Fátima Cleide mas eu tinha um voo seis e quarenta da manhã a TAM cancelou aí eu mudei para o voo me puseram voo das oito e vinte saiu as dez de Brasília quando eu cheguei vindo para cá uma manifestação ali em frente a cidade administrativa mas alguma por isso que eu estou chegando agora mas eu queria cumprimentar os companheiros e companheiras dizer da alegria nossa aqui em Minas Fátima de estar recebendo esse encontro da escola e da fundação realmente o nosso desafio aqui no estado é fazer uma boa reflexão sobre os projetos que estão acontecendo no Brasil ou seja o nosso legado de doze anos e o que nós queremos para o futuro e com certeza o que nós queremos para o futuro não é o que os sucanos têm implementado aqui em Minas nestes anos então a nossa capacidade de elaboração de percepção e de formulação política é essencial para o nosso projeto aqui no estado mas é essencial também para o nosso projeto nacionalmente porque com certeza o Aeste e a turma dele vai apresentar para o Brasil o modelo de Minas e a nossa capacidade de criticar este processo e este projeto está no centro do debate nacional então eu quero dizer que este encontro aqui ele faz e aprofunda as reflexões que nós estamos fazendo aqui em Minas sobre o projeto dos tucanos estamos nesse esforço da caravana da participação no sentido de buscar ouvir o conjunto da sociedade mineira presente nas mais diversas regiões do estado esse final de semana essa semana a partir de hoje nós vamos fazer viagens pelo Jequitonha mais precisamente a cidade de Diamantina e Araçuaí com essa percepção nós queremos fazer um programa que realmente seja regionalizado e reflita as diversas e as mais variadas minas que nós temos como diria Guimarães Rocha então eu quero mais é cumprimentar os companheiros e companheiras sei que o Croco esteve aqui não sei o que que ele falou mas eu tenho certeza que é tarde o professor Otávio Dulce eu já tive a oportunidade nós tivemos um encontro promovido pela Secretaria de Formação onde a gente teve a oportunidade de ouvir a fala dele mas é claro que infelizmente eu perdi essa manhã aqui mas essas contribuições com certeza vão enriquecer e farão parte do nosso programa de governo que nós queremos apresentar as diretrizes e aprová-las no próximo final de semana no dia 30 e 31 quando nós teremos o encontro estadual do PT aqui em Minas Gerais obrigado obrigado aos companheiros e companheiros obrigado daí nosso presidente estadual do PT de Minas antes de passar aqui para a Ana Paula nessa encerramento para a Fátima queria só trazer umas boas novas o Gleber passou para mim aqui agora com a cola aqui dizendo da última pesquisa que saiu do Ibope que mostra mais um crescimento da nossa presidenta Dilma 37 para 40% e pelos números e pelos números dos nossos adversários Aécio 20 e Eduardo Campos 11 a gente venceria no primeiro turno e uma queda também dos brancos nulos e de quem não sabe de 37 para 24 significa que o eleitorado está cada vez mais definindo o voto e a gente continua na frente para continuar esse projeto de transformação no Brasil e começar a transformação em Minas e Pimentel também passar então para a Ana Paula Bom gente nós estamos chegando aqui ao final dessa primeira etapa do nosso trabalho queria agradecer a todos aí pela presença convidar para que nós possamos aprofundar ainda mais na parte da tarde com a participação do Marco Aurélio Croco e tenho certeza que a participação de cada um aqui vai fazer muita diferença para o nosso programa de governo vou fazer aqui um convite nosso companheiro Cláudio do Setorial de Segurança deixou um convite ele não pôs permanecer aqui porque vai participar de uma audiência pública agora às 13 horas lá na Assembleia mas deixou o convite e vou ler para vocês o Setorial de Segurança Pública convida para roda de conversa com o Coordenador Nacional do Setorial de Segurança e Comandante da Brigada Militar do Governador do Governador Tarso Genro do Rio Grande do Sul companheiro Fábio eles vão se reunir hoje dia 22 às 18h30 na Assembleia Legislativa no Plenarinho 1 então as pessoas que puderem participar já é um um passo para a coleta de alguns elementos do programa de governo e certamente enriquecerá a nossa discussão do dia de amanhã que a nossa pauta amanhã é segurança convidar também então para participar conosco do fórum amanhã nós teremos início às 21h30 e vamos permanecer aqui todo dia então lá fora tem a programação esse material aqui quem quiser pegar levar convidar outras pessoas a estarem conosco também amanhã vai ser muito válido nós vamos fazer agora o intervalo para almoço vamos encerrar agora retornar às 14h30 então nós temos aqui um grupo que veio do interior que está hospedado aqui esse grupo vai procurar os responsáveis pelas viagens pelas delegações para se organizarem para o almoço e o grupo que é aqui de BH que ainda não se organizou para a hospedagem vai procurar a Vânia e o Ailton ali fora é que nós temos um restaurante aqui pertinho na rua da Bahia nos aguardando para o almoço então só procurar por eles apresentar o crachá para a gente poder fazer o almoço lá vou aproveitar aqui para registrar algumas presenças que a gente não falou mais cedo estamos aqui com o representante do deputado Pompílio Canavês a Rita está aqui representando nosso secretário de juventude está por aqui ainda esteve aqui mais cedo precisou sair e o secretário setorial de saúde é você né Hamilton está aqui obrigado pela presença e o nacional também gente só um minutinho nós vamos só encerrar só um minutinho a Fátima ainda tem alguns informes ainda é só pedir para não dispersar ainda é vamos só encerrar aqui com a fala da Fátima na qual eu já até agradeço a Fátima pela oportunidade gente eu só quero aqui em nome da Fundação Feseu Abrão agradecer a todos por esse momento em que nós apresentamos retornamos ao Estado com o estudo que foi promovido pela Fundação e agradecer especialmente aqui ao professor Otávio professor César e toda a equipe que colaborou com esse trabalho agradecer ao nosso presidente aqui o companheiro Adair deputado Adair a Ana Paula e o Carlos Eduardo que se penharam pessoalmente na executiva estadual para que a gente pudesse ter o sucesso que está sendo esta oficina aqui o André Xavier e agradecer aos parlamentares que aqui estiveram presente aos membros da academia pela colaboração militante o compromisso militante de contribuir com a luta pelas mudanças na nossa sociedade aos dirigentes e aos militantes do movimento social eu penso que o tema que empolgou aqui a discussão no final que é o tema da energia da privatização da CEMIG e os seus desdobramentos merece companheiro Adair um aprofundamento maior do debate que não será feito aqui hoje e eu acredito que este deva ser um tema um dos temas a ser aprofundado num outro momento num outro evento promovido pelo PT para a contribuição para o programa de governo portanto eu quero convidar a todos e a todas para a mesa da tarde onde nós vamos fazer a discussão das diretrizes do programa de governo à luz do estudo para a gente ver se há de fato coincidências ou se nós estamos pensando coisas diferentes certo dizer a vocês que infelizmente eu terei que me retirar às 16 horas por volta de 16 horas porque hoje eu estou me deslocando para o Piauí amanhã nós temos essa mesma oficina no estado do Piauí que é um estado que já foi governado pelo governo democrático popular por 8 anos e que deu grandes saltos inclusive na educação no ensino médio o Piauí que tempos há décadas atrás era tido como um dos com os piores índices educacionais deu um salto em 8 anos que significa mais de 50 naquele estado e agora com a candidatura do companheiro Wellington senador Wellington nós provavelmente voltaremos e daremos continuidade aquilo que foi iniciado lá atrás e hoje eu tenho que ir para o Piauí e ficará aqui pela Fundação Penseu Abramo o companheiro Glebernaim que é membro do conselho curador desta fundação e queria também dizer para vocês que como algumas pessoas citaram aqui eu também sou diretora da Escola Nacional de Formação do PT e nós estamos com a Secretaria de Formação aqui de Minas traçando um plano de trabalho a gente já teve semana passada o curso de mulheres a jornada de mulheres que foi muito boa e estamos preparando a jornada de formação com foco para dirigentes certo que acontecerá a partir de agosto e aí as pessoas perguntam agosto setembro a campanha é justamente porque a campanha é o momento ideal para a gente preparar o nosso exército todo o foco da Escola Nacional de Formação tem o objetivo de preparar a militância para o debate eleitoral estamos também desenvolvendo a jornada de formação de combate ao racismo já teve em Minas a primeira edição sim a escola está promovendo em todos os estados e estamos também preparando gente material junto com a Secretaria Nacional de Organização para alimentar as rodas de conversa nos diretórios municipais o primeiro material já teve 5 mil compartilhamentos e no Facebook e mais de 50 mil pessoas curtindo foi sobre a Copa certo é um material didático roteirizado para a discussão da Copa estamos preparando para essa semana o material sobre a Petrobras certo e na lista de temas tem também Bolsa Família e outros então eu gostaria de pedir para que vocês acompanhassem a produção do conhecimento que acontece na Fundação P.C.U. Abramo e na Escola Nacional de Formação através da nossa rede www.fpabramo.org.br www.nfpt.org.br certo ali a gente tem condições de contribuir com os diretórios estaduais e os diretórios municipais para o grande debate que não será pouca coisa nestas eleições de 2014 então meu muito obrigada e às 14h30 a gente está aqui de volta e amanhã para o Fórum Regional recebendo as delegações de São Paulo e Espírito Santo obrigada minha gente boa tarde obrigada obrigada